A troca de experiência entre os órgãos do governo federal com o assunto relacionado à tecnologia da informação. Para isso, a gente tem desenvolvido algumas ações junto ao CISP também, com alguns assuntos novos com relação à metodologia de desenvolvimento de software, metodologias ágeis. Vamos ter alguns outros seminários também relacionados a métricas. E essa parceria que a gente está fazendo, produzindo especificamente com o Comitê de Implementação de Software Livre, ele vem também reforçar essas questões sobre conhecimento aberto, tecnologias livres dentro do governo federal. O Comitê de Implementação de Software Livre, ele já tem alguns anos, feito diversas ações de apoio junto aos órgãos. e a gente acredita muito que a aproximação entre essa evolução do software público brasileiro que a gente está fazendo e o próprio Comitê de Implementação de Software Livre, ela vem a facilitar, no mínimo, um conjunto de entendimentos sobre a necessidade que o governo federal tem de utilizar-se cada vez mais de tecnologias abertas. Como todo mundo já sabe, a gente teve recentemente algumas questões ligadas à segurança da informação e, para isso, o governo tem tentado dar algumas respostas. A gente tem o Decreto 8.135, que é relacionado às questões também de como o governo pode armazenar os seus dados. Enfim, um conjunto de outras iniciativas que têm esse interesse em dar mais autonomia para o Estado brasileiro e mais segurança. O Comitê de Implementação de Software Livre, ele tem apoiado bastante também a iniciativa que o governo federal vem buscando de ter um correio nacional, um correio nacional com código auditável, utilizando softwares livres e licenças abertas e que possa ser cada vez mais estimulada a implantação dentro dos órgãos do governo federal. E esses motivos, eles são claros para nós, como Estado brasileiro, como autonomia, independência tecnológica. Ele é uma ferramenta que está sendo desenvolvida aqui pelo nosso país. E toda abordagem que o Comitê de Implementação de Software Livre vem fazendo durante esse tempo, ele vem para poder tirar as dúvidas dos órgãos, apoiar as iniciativas de implementação, não só de correio, como outras ferramentas livres também. E a gente acredita que essa parceria vai ser agora eterna. A gente vai buscar junto ao Comitê sempre abordar alguns assuntos que têm de necessidade junto aos órgãos e também poder contribuir um pouquinho com a política do software público brasileiro, no qual o Ministério do Planejamento está passando por uma evolução e uma reformulação dentro das suas normativas, dentro da sua própria tecnologia do portal. A gente também tem uma parceria grande com a Secretaria-Geral da Presidência da República, através de um ambiente de participação social, que é o participa.br. Então, todo o resultado do trabalho que a gente vem fazendo dessa evolução, ele está sendo disponibilizado dentro desse ambiente de participação popular, que tem uma comunidade lá do software público brasileiro, no qual tantos órgãos quanto a própria sociedade pode acompanhar e pode participar da elaboração dessas políticas do governo federal. Um exemplo disso é o último documento que a gente colocou também em análise dentro desse ambiente do participa, que é o novo fluxo de disponibilização de softwares públicos. Então, a gente colocou, inseriu esse documento completo lá dentro e já tem inúmeros comentários a respeito de algumas informações que esse documento vai estar prestando. Então, a gente acredita que o caminho é esse, é de troca de experiências, é de abertura cada vez mais para que as pessoas possam opinar, possam participar das políticas, possam influenciar o governo a tomar suas decisões. E nada melhor do que dentro dessa parceria com o próprio comitê que lidera a política de software livre no governo federal. Então, a gente acha que o Ministério do Planejamento, através da evolução do Portal de Software Público Brasileiro, que contém inúmeros softwares, que são softwares livres, com licenças, atualmente a GPL 2, na versão em português, que podem ser utilizados pelos órgãos, são softwares auditáveis, em conjunto com todo o estímulo que o Comitê de Software Livre vem aplicando na esfera pública, a gente acredita que possa dar um resultado um pouco melhor. Então, já de antemão, eu coloco à disposição também de todos vocês, posteriormente daqui, toda a equipe do Ministério do Planejamento que trabalha com a evolução do Portal. Me coloco também à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de contato, qualquer tipo de, inclusive, sugestões para a gente trabalhar nos próximos encontros técnicos. e agradeço a presença do Dave aqui hoje com a gente e da Marisa também, representando lá o Serpro. E acredito que essas abordagens que a gente vai ter hoje aqui relacionadas à segurança da informação, elas vão poder contribuir um pouquinho. E a gente acredita que esse debate vai ser ampliado e a gente se coloca à disposição para tirar essas outras dúvidas junto a vocês em momentos posteriores. Como introdução, era isso que eu queria dizer para vocês. Passo agora a palavra para o Dave. E bom evento para todos nós. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, Marcos Mazzoni, eu queria saudar e agradecer a presença de todo mundo nesse esforço conjunto que a gente está fazendo. Nós estamos, o Comitê de Software Livre vai fazer 11 anos esse ano e a gente tem feito um esforço muito grande durante, ao longo de todo esse tempo de capacitação. Tem sido um dos nossos principais focos. A gente tem realizado ao menos dois eventos transmitidos via internet, duas palestras técnicas, como a gente chama, e mais algum treinamento, normalmente por mês, ao longo de todos esses anos de existência do Comitê. E a gente, desde o começo, apoiou o projeto Software Público, que é um projeto para a gente muito importante, muito estratégico do ponto de vista de impulsionar o software livre dentro do governo. A gente, em especial, nesse momento, que eu acho que o Felipe já começou a destacar que é a questão de segurança, nós tivemos aí o decreto 8.135 e derivado dele uma portaria interministerial ao 141 desse ano, que estabelece alguns critérios, algumas preocupações do governo do ponto de vista de segurança. Entre essa portaria, por exemplo, estabelece que já são auditáveis softwares livres e softwares públicos. Então, ele estabelece já um ponto de vista mais forte do ponto de vista do uso de software livre. Em conjunto a isso, nós também tivemos uma mudança de legislação importante que, com a aprovação do marco civil, o software livre passa a ser de uso preferencial dentro de toda a administração pública em todos os níveis de governo, e não mais só dentro do governo federal, como ocorria até então. Então, isso é um ponto importante também de mudança de legislação para a gente nesse ano. E a questão de segurança, eu acho que é o nosso grande desafio. Nós estamos trabalhando um grupo, tem um grupo de trabalho que envolve planejamento, de comunicação, defesa, SERP, Dataprev, Telebras, para trabalhar, eles estão trabalhando dentro da Iping, numa regulamentação dessa portaria 141. Então, nós vamos ter novidades em breve do ponto de vista de autostabilidade, de preocupações que a gente tem que ter em sistema. Então, nada mais importante do que a gente colocar dentro do software público essa preocupação da segurança. Nós temos que fazer o desenvolvimento pensando em segurança, pensando do público. Muitos falam, ah, não, software livre, software livre não quer dizer segurança. Não, a verdade é que software livre não quer dizer segurança. Segurança quer dizer uma boa implementação. Você pode fazer uma boa implementação em software proprietário ou em software livre. Agora, pode fazer uma má implementação em qualquer um dos dois. Agora, a questão é qual dos dois que a gente pode editar, qual dos dois que é mais fácil a gente olhar os problemas que tem dentro desse software, qual dos dois que permite que um outro país, no caso o NSA, espione a gente e qual outro que vão ter mais dificuldade de fazer isso. E a gente está com bastante certeza de que o nosso único caminho de garantir o mínimo de soberania, o mínimo de capacidade de combater a espionagem que foi realizada contra o governo é através do uso de softwares livres e de software público. Por isso, esse aspecto está tão estratégico para a gente hoje e por isso é tão importante a presença de todos vocês nessa nossa preocupação, nesse esforço conjunto de tentar nos softwares livres, nos softwares públicos que a gente desenvolve, tentar ter esse aspecto de segurança como prioritário. Essa resposta que a gente, que o governo está buscando, que a gente está trabalhando do ponto de vista de segurança não é algo trivial. Vocês sabem o quanto a gente está aprisionado, o quanto a gente está dependente de ferramentas vindas sob legislação que permite a espionagem, que é o caso, a culpa não é nem até das empresas fornecedoras, mas da legislação americana que obriga as empresas a colocar a backdoor ou fornecer dados para o governo americano. Então, para isso, é importante para a gente não deixar isso como beleza, é assim mesmo, não vamos fazer nada, não vamos conseguir fazer nada. Mas dar algumas respostas dentro da nossa possibilidade do que a gente pode fazer. Se vocês quiserem, vamos falar um pouco sobre o Comitê de Implementação de Software Livre agora, na próxima apresentação, mas eu convido vocês a acompanhar todo o tempo o nosso site www.softervivre.gov.br que é onde a gente publica as palestras, onde a gente publica os cursos, a gente publica todas as nossas atividades. Assim como nós temos uma lista de discussão, que é também um instrumento importante de comunicação para a gente, que também acho que vocês podem fazer parte que se chama Sisley Comunidade no site, vocês encontram o link para isso. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e agradeço a iniciativa aqui conjunta do Ministério do Prajamento, do Software Público em fazer esse tipo de atividade tão importante e a possibilidade da gente aqui do Comitê de Implementação de Software Livre apoiar e ajudar e trabalhar junto como a gente sempre trabalhou ao longo desses anos dentro do governo. Obrigado a todos. a todos. Obrigado. 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 e algumas das diretrizes que a gente definiu que a gente definiu lá, essas primeiras aqui, não por acaso, acho que tem mais a ver com o grupo e com a relação software público e comitê de software livre, são elas. Uma. Estimular o desenvolvimento colaborativo de software, as redes de colaboração e incentivar mudança de cultura organizacional. Mudança de cultura organizacional aqui tanto para dentro do governo quanto para fora, na sociedade. Promover formação contínua do quadro de pessoal da administração pública em software livre. Adotar soluções baseadas em software livre, hardware livre e padrões abertos. Fortalecer negócios em tecnologias abertas. Ok. Vamos adiante. Incentivar a adoção, desenvolvimento e a pesquisa de software livre nas instituições de ensino em pesquisa. Popularizar o uso de software livre na sociedade. Fortalecer movimentos sociais colaborativos em torno de tecnologias livres. Disponibilizar dados, processos, meios, códigos que permitam a transparência do governo, auditabilidade plena, segurança dos sistemas, além de permitir à sociedade conhecer, etc. Aí vocês sabem. Mas, eu queria destacar primeiro essa última aqui, que é justamente a diretriz, a vontade, a necessidade que a gente tem de retornar código à sociedade, e mais que retornar, fazer junto. Tem outras aqui que eu tenho certeza que vocês reconheceram aí as ações do projeto do software público brasileiro e do portal especificamente. Incentivar o popular a usar o uso na sociedade, fortalecer movimentos sociais colaborativos, promover negócios em software livre. Então, eu acho que essas diretrizes selecionadas aqui denunciam a simbiose, a sintonia da condução tanto do software público e do SISL com o programa de software livre e mais ainda com o programa de governo eletrônico do governo. Selecionei também algumas ações de destaque aqui nesses últimos dez anos. PC conectado, computador para todos, não sei se vocês lembram, tem alguns anos. Teve um esforço do executivo com o SISL e vários atores de governo de proporcionar que a indústria de computadores nacional pudesse oferecer computadores baratos, dentro daquela definição de barato de então, rodando software livre. Pode ser que vocês não lembrem, pode ser que especialmente os resultados não sejam muito vivos na memória de vocês, mas tem algumas análises que apontam esse projeto como um dos vetores de derrubada de preço na segunda metade da década de dispositivos de computação acessíveis, digamos assim. Esse aqui é o voto brasileiro na ISO e o apoio à ABNT no que tange a padrões abertos. São esses três, na verdade. O ISO 26300, que é o padrão do ODF, que é o padrão aberto de documentos de escritório, que é o padrão default, se não lembram, do LibreOffice, do BROffice e do OpenOffice. Tivemos e temos em algumas especificações de padrão aberto, que são importantes para a interoperabilidade de softwares livres e mesmo de softwares livres com software proprietário, um trabalho bem dedicado de muitos membros do CISL. Vamos adiante, por favor. Também uma outra seleção de alguns resultados interessantes nesses últimos dez anos. Nos primeiros anos de CISL teve, e foi muito ativo, um dos GTs do CISL, que era o GT Migra, um GT de migração de soluções de TI do governo, de software proprietário para software livre. Esse GT teve dois produtos de resultado muito interessantes. Um, a Iping, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é muito falada ainda, que são os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. Teve várias versões e estabelece lá quais tecnologias proprietárias são, quais tecnologias, seja proprietárias ou livres, são adotadas, estão em transição, estão em estudo, se devem ser deixadas de utilizar. E o guia livre, tem até uma ilustração ali de uma das versões da capa, que é um guia, uma referência de migração. É listando uma série de serviços comuns em órgãos públicos, serviços, documentos, programas, etc. E uns passos a passos, umas dicas, uns aspectos a estar atentos quando se planeja a migração daquele serviço de software proprietário para software livre. Tivemos a publicação de alguns casos de sucesso, de atores grandes de governo. O Portal Software Público e o Software Público Brasileiro, de certa forma, dá para dizer que é resultado também desse grupo de pessoas que trabalhou juntos nesses dez anos. Os treinamentos e palestras técnicas. O Dave falou aqui rápido dos treinamentos e palestras técnicas. Eu também só botei um tópico ali. mas talvez seja importante falar alguns números assim. Desde que a gente começou a contar a quantidade de pessoas que fizeram os treinamentos do CISL e assistindo as palestras técnicas, nós passamos já de 19 mil empregados públicos e servidores públicos treinados em alguma tecnologia livre dentro dessa série de palestras e treinamentos. Um outro resultado meio ortogonal do CISL é o CONSERJ. O CONSERJ é o Congresso de Software Livre e Governo Eletrônico, o Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, organizado quase todos os anos pelo CISL, o programa do Congresso, a seleção de palestras, de atividades, de demonstrações, a seleção é feita no CISL, as propostas são enviadas para o CISL, o CISL avalia e seleciona o que será apresentado. A gente teve seis edições já de 2008 até hoje. E é um congresso que tem tido em média o quê? Uns 3 mil participantes com pico aí de sei lá uns 5 mil talvez? É por aí. E participação de gente de vários países. Selecionei também algumas coisas que estão no planejamento como de futuro. A edição de um livro com uma seleção de artigos sobre os 10 anos do CISL. alguns sprints de desenvolvimento de produtos do CISL ou para o CISL. A gente fez um primeiro já do portal do CISL, que deve ter uma nova versão subida por aí. Espero que em breve. Atualização do guia livre, claro. As tecnologias evoluem. As coisas novas surgem. Coisas velhas passam a ser menos usadas. Pesquisas feitas pela universidade. E o desenvolvimento da universidade de software livre, que é uma forma de sistematizar e talvez perenizar aquela ação de palestras técnicas e treinamentos. E talvez com outras possibilidades. Melhor não adiantar muitas coisas. Tem mais? Talvez o mais importante slide dessa apresentação. Como encontrar a gente. Como encontrar informação sobre a gente. Como trocar informação e ideia com a gente. O nosso portal, software livre.org.br. A gente vai mostrar daqui a pouco. A gente tem canais em redes sociais, pelo menos as mais populares. Twitter, Facebook, diáspora. Tá faltando aqui. Aquelas palestras técnicas e treinamentos que eu falei, que são várias dezenas delas. A gente sobe elas em um canal do YouTube. Quem tem acesso pelo nome dos órgãos ou em casa. Pode assistir as palestras. Essa aqui possivelmente vai estar lá também em alguns dias. Geralmente em até três dias está lá. E-mails. Se quiserem falar com a gente. Comigo, com o Dave. Com alguém do CISL. Sobre questões de software livre. CISL.com.br. A gente tem uma lista de discussões que você pode acessar. Está perto do site. Dá um altitab. Essa é a cara do nosso site. Daqui, além de encontrar os canais de comunicação que eu falei no slide anterior. Eu queria chamar a atenção para a lista de próximos eventos. A gente sempre está divulgando aqui as próximas atividades do FISA. Seja palestras, treinamentos ou outro tipo de evento. Isso aqui é o de hoje. O evento técnico do software público brasileiro. A próxima palestra técnica nossa é sobre a rede social diáspora. Uma rede social livre. Federada e distribuída. E a gente tem ainda palestras técnicas. Clica aqui, por favor. Aqui. Além da gente ter os vídeos publicados no YouTube. A gente publica também aqui. Em formato livre. O vídeo para ser assistido. É bom falar disso aqui sempre porque. É bem comum que em alguns lugares que não tem acesso liberado no FIRO Pro YouTube. Seja possível assistir a partir daqui. Bom, acho que eu falei o que eu precisava. Se alguém tiver alguma dúvida. Fala agora. Ou não se calha para sempre. Mais de e-mail. É isso aí. A próxima é a do... Acho que o Lovateu sabe melhor do que eu. A próxima vou deixar ele falar. Ok. Obrigado, Machado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? O pessoal da internet pode usar os canais do Sisley para mandar alguma dúvida, alguma pergunta. Está sendo acompanhado. Bom, dando continuidade, o Leandro Gomes vai falar como obter segurança no desenvolvimento software. Uma matéria bem interessante. Por favor, Leandro. Seja bem-vindo. Como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Bom dia, pessoal. Como é que está todo mundo? Tudo bem? Se vocês querem aproveitar para tomar um café e despertar um pouco antes do nosso bate-papo, ficar à vontade, perceber que tem um cafezinho ali, podem aproveitar, de verdade. Se tiver um pouco sonolento, aproveite o momento. 50 centavos. É 50 centavos? Mas eu pago. Ah, mas está pago. Então, pronto. Aproveite. Bom, pessoal. Vamos bater um papo aqui agora sobre esse tema de segurança no desenvolvimento. e são diretrizes gerais, na verdade, um pouco mais alto nível, de como é que a gente poderia, pode obter ou melhorar a segurança dos nossos softwares. Há uma apresentação aí. Eu me chamo Leandro Rezende Gomes, já tenho 9 anos de empregado no SERPRO. Desde 2006, eu atuo em uma área que foi criada especificamente para tratar sobre segurança no desenvolvimento softwares. Haja vista que o SERPRO é um grande desenvolvedor para o governo, então esse assunto se torna primordial. Eu tenho a certificação MCCO, que é bem conhecida na área de segurança em geral. E essa outra certificação adquirida mais recentemente, que essa é bem específica no desenvolvimento de software mesmo. É a mesma empresa que promove aquela CISP, que é famosa na área de segurança, a empresa chamada ISC2, ela em 2009 lançou essa certificação e eu indico bastante para quem quer se aprofundar e se certificar nessa área. No SERPRO lá, nós temos 5 funcionários certificados nessa certificação. É só algum dado mesmo, eu vi ontem à noite, que são 18 que tem no Brasil certificados em CSSLP. Meus contatos aqui, mas no final também tem meu e-mail pessoal, se vocês quiserem. E essa apresentação vai estar disponível num link curto, vocês podem acessar e baixar todo o material. Então, não se preocupem também, tem que ficar anotando tudo. Bom, então aqui a agenda da palestra de hoje vai ser um panorama. Como é que a gente está vivendo, como é que está a internet, os sistemas e a segurança de hoje. Alguns casos recentes, um breve panorama mesmo, não são... Tem muitos casos para ser relatados, mas eu peguei alguns. E depois entrar mesmo no ciclo, que é como a gente pode obter segurança. Tanto em aspectos alto nível, de governança, quanto no ciclo mesmo. O SDR, que é o Ciclo de Desenvolvimento Seguro. E algumas etapas ali, selecionei, que eu acho mais importante, dando alguns exemplos ali, de como é que pode se fazer isso. Então, vamos começar aí com um breve panorama, inspirado na Copa do Mundo, depois dessa figurinha. Bom, e aí a gente já se depara com uma figura aí do coração sangrando. sangrando na internet, né? Esse heart bleed bug, que vocês com certeza devem ter assustado falar, não sei, mas... E por que que esse coração sangra, gente, desde o início do ano? É uma figura dramática para representar um bug? Pode passar uma aí, Taciso. Um bug que foi, na verdade, o SSL, que é o protocolo, né? Que se você faz a criptografia de canal, é o SSL. E a implementação desse protocolo, o OpenSSL, ele estava com um bug de segurança. e isso permitia obter algumas informações do servidor que implementasse essa versão específica do SSL, né? E aí é dramático porque... Dramático porque, assim... Só retorno um pouquinho, Taciso. Para quem não entende, assim, de... O usuário mais legal, sei que todo mundo aqui é da área de TI, mas associa logo aquele cadeado do SSL como segurança, né? Então, assim, à medida que a gente vê que até o software que é feito para dar segurança, a gente tem alguns bugs, a gente vê que realmente a gente tem ações que a gente tem que se estruturar para que isso não aconteça. Bom, aqui também um exemplo de um erro numa implementação do INU-TLS também. Foi mais recente essa daí também. As versões que estavam com uma vulnerabilidade. Pode passar aí, Taciso. Acho que eu detalhei um pouco. Ah, não, detalhei não. Bom, mas enfim. E aí alguns reportes diários. E aqui, pessoal, a gente está num comitê de uma parte de software livre e aqui eu não estou... Não entendam nada como uma crítica do software livre, nada como uma defesa do software proprietário. Eu estou totalmente agnóstico aqui. E o meu objetivo é que o software esteja seguro, independente de ele ser construído fechado ou aberto. E aqui é um exemplo. Pode passar aí, Taciso. De algumas vulnerabilidades, inclusive em serviços proprietários também. No caso do Samba, alguma vulnerabilidade de negação de serviços. Isso daqui é uma lista da Secúnia. E eu peguei, foi no final do mês passado, no dia de 28 do mês passado, alguns reportes que já tinham. Claro que tem várias severidades ali. Tem os que são menos críticos, alguns mais críticos. O Apache, um vazamento de informação. É uma biblioteca da Oracle com uma vulnerabilidade buffer overflow. E aí o IBM também, suscetível a múltiplas vulnerabilidades no famoso banco de dados. O DB2. Ok. Outro caso também, só para a gente ilustrar. E foi bem interessante, até mesmo porque foi um brasileiro, o Reginaldo Silva, que ganhou esse prêmio aí do Facebook. Pode passar aí. E aí a página do Facebook falando sobre essa recompensa que eles deram, que foi a maior recompensa dada para um bug e foi reportado. O Reginaldo Silva, ele trabalha, ele é engenheiro do ITA. Ele descobriu as vulnerabilidades que vocês devem ter visto, que ficou bem famoso, passou no G1 e vários jornais aí mostraram. Mas o mais interessante é vocês entrarem no site dele e o relato que ele faz do bug. Muito mais interessante do que o relato do Facebook. E ele entra nos detalhes técnicos. Eu vou tentar pincelar, não tecnicamente, mas como é que foi essa história. Bom, aí a página do Reginaldo mostrando sobre o bug. Pode passar, Itacísio. Eu recortei alguns trechos. O azul em azul é o que ele falou traduzido, porque ele pôs a página em inglês. A apresentação dele, ele é um, tipicamente um white hat, ele trabalha em consultoria tentando achar vulnerabilidades na aplicação. Você pode contratar ele para fazer um teste de invasão também, antes que os bad guys o façam. Ok. Em 2012, ele encontrou um bug no OpenID. E ele verificou que no Google, dois serviços do Google estavam vulneráveis a essa, estavam com essa vulnerabilidade. Aí ele, no início, ele quis fazer, começar a ficar famoso nessa área. E ele reportou logo para o Google, até para ele começar a ter o nome dele no ranking. Tem rankings, né? De quem acha mais vulnerabilidades, esse tipo de coisa. Ele reportou o bug, né? Para o Google. Pode passar aí, Itacísio. E deu a sua primeira recompensa de 500 dólares lá na época. Aí depois, isso ele falando, depois de reportar o bug ao Google, rodei mais teste e descobri que o bug que ele tinha na mão, afetava muitas implementações. Então, esse único bug, ele tinha, ele afetava a biblioteca, que era implementada em diversas linguagens. Então, realmente era um bug estrutural ali, que diversas implementações desse OpenID estavam vulneráveis em diversas linguagens. Ou seja, problema arquitetural mesmo. E aí, que foi o nome ali da página dele, One Bug to Roll Them All, né? Em analogia ao Senhor dos Anéis. Que é um único bug aí para dominar todo mundo. Ok. Ele percebeu isso. E depois de um ano, ele fazendo alguns testes no Facebook, ele viu que a página de recuperação de senha do Facebook usava uma biblioteca que tinha essa questão do OpenID. ele rodou alguns testes, né? Conseguiu. E ele relata tecnicamente aqui, ele mostra as telinhas. E ele conseguiu listar os diretórios lá do servidor do Facebook. Ou seja, ele já tinha conseguido fazer uma listagem de diretórios. Deixa eu ver qual que foi... Ah, sim. E aí, ele fez a listagem de diretórios aí, que eu lembro aqui do relato. Ele reportou logo esse bug ao Facebook, logo de início, para manter o white hat dele, o chapéu branco, né? E... Mas ele suspeitava de que ele podia ir além de apenas listar os diretórios. Ele suspeitava que ele poderia fazer uma execução remota de código. Que é uma coisa muito pior, que é você conseguir fazer com que o servidor do Facebook execute os seus próprios comandos. E aí, realmente, é uma vulnerabilidade que você pode detonar uma empresa por conta disso, né? Fazer com que o servidor execute um comando. E ele suspeitava disso. Ele já... Ele reportou ao Facebook. Foi almoçar. Quando ele voltou, ia começar a fazer alguns testes, ele viu que o bug que ele tinha reportado em menos de duas horas já tinha sido corrigido. E eu chamo essa atenção por conta de... Assim, né? Eu não sei quais empresas que vocês trabalham, mas eu chamo a atenção nisso no Serpro mesmo, por essa agilidade de correção do Facebook, né? Em menos de duas horas eles tiveram um canal de report e aplicaram um patch ali na aplicação para ser corrigida. Um quick physics, né? Que... E aí, o que que ele fez? Ele entrou em contato com os técnicos e explicou, olha, eu suspeito que essa vulnerabilidade que eu mandei para vocês eu conseguiria explorar da seguinte forma, escalando para um RCE, que é esse Remote Code Execution e tudo mais. E o pessoal tentou lá no Facebook fazer essa vulnerabilidade e viu que realmente ele conseguiria fazer essa execução remota de código, né? E aí, ele conseguiu ser recompensado aí com 78 mil reais na hora, na época, né? Quanto que valia? Foram 30 mil dólares, se não me engano. 33 mil dólares. Então, caso para chamar a atenção, assim, e ver como funciona também esse mercado aí de bug hunters, né? Os Caçadores de Bug. E também eu chamar a atenção, assim, mostrar como foi legal e ele foi reconhecido realmente, porque ele poderia ter usado esse conhecimento até para vender isso para um mercado negro, alguma coisa nesse sentido. E foi bem legal. O Reginaldo, eu tive a oportunidade, inclusive, de entrar em contato com ele, que eu preparei essa apresentação aqui para um seminário interno do SER, para duas semanas atrás. E eu convidei ele para participar do nosso, eu estava preparando a apresentação e falei, pô, esse cara é brasileiro, será que ele não poderia vir aqui? Eu entrei em contato, ele é bastante acessível e muita gente boa, o Reginaldo, lá de São José dos Campos, no ITA. Bom, sites padrão FIFA. Vamos ver aí a notícia da semana passada. Eu aproveitei para pegar que um colega meu me mandou esse e-mail. E eu já tinha visto, quando eu comprei os ingressos do jogo, que realmente, não sei se vocês viram, que no site da FIFA, quando você entra no ingresso, você vê a disponibilidade do ingresso e depois você é colocado em uma fila de 5 minutos de espera para você ver se o ingresso está lá. Ou seja, se você procurou o ingresso e não tem disponível, você teria que esperar 5 minutos para você ver a disponibilidade de novo. Na época eu vi, até fiz alguns testes e vi que a validação era toda feita por um JavaScript fácil de se burlar. Aí eu vi a notícia que o programa drible a segurança, e pode passar uma tela, tem até a tela do sisteminha, e o cara implementou um site todo novo e estava vendendo isso com o site da FIFA por trás, mas a camada de apresentação, ou seja, todos os JavaScript, todo o código do lado do cliente, ele sobrescreveu. Aí ali, a validação client-side, ou seja, se você quer implementar uma fila, alguma coisa de espera, você fazer essa validação do lado do cliente no browser, vai ser muito fácil de você burlar. É só uma provocação mesmo, nada contra. Vamos usar o que interessa mesmo. Por que que é essa? Ah, camada de software. Eu elaborei essa figurinha só para a gente ver o tanto de softwares e o tanto de camada de softwares que a gente tem para rodar um sistema também. Desde a camada do sistema operacional, diversas distribuições de Linux, Windows, diversas versões também, o grande porte ali, e depois os servidores de aplicação, que são N servidores de aplicação também, o Tomcat, ebos para Java, o Apache que é mais famoso, para o servidor HTTP, pode subir porque essa camada aí vai longe. Servidores de banco de dados também, temos diversos aí, livros, proprietários e tudo mais, o Postgre lá na frente com elefantinho. O PHP, a linguagem de programação que é utilizada, e detalhe, isso é apenas a linguagem, a sintaxe, e dentro dessa linguagem existem N bibliotecas que a gente sempre reutiliza, ou seja, é uma gama, se a gente for mergulhar aqui, já a gente abre um leque de diversas coisas em cada linguagem dessas que são reutilizadas. E os dispositivos móveis, que é onde a gente consome hoje em dia diversos desses conteúdos que são publicados do lado servidor, do lado cliente, ou então aplicações que são instaladas neles mesmo. E mais para cima ainda os browsers. Bom, enfim, era só um panorama, não estou mergulhando nem nada, mas só para a gente ver onde, como a visão, até a visão do atacante assim, como o Reginaldo falou, ele achou uma implementação, uma biblioteca vulnerável que afetava diversas linguagens, diversas implementações. Então assim, do ponto de vista do atacante, ele vê um bug, ele abre uma gama de lugares e de coisas que ele pode fazer, e de empresas que ele pode invadir alguma coisa assim. Então, do nosso lado, para quem está construindo software, é importante que a gente realmente participe de um desenvolvimento que a gente segura, para que a gente, pelo menos, elimine os erros mais grosseiros. Esse dado é um pouco antigo, eu mantive porque eu não achei uma coisa mais recente, que mostra só apenas a questão das aplicações web, que numa pesquisa feita por esse grupo dos Estados Unidos, tem um link ali embaixo, que mostra que 60% das vulnerabilidades encontradas durante as oito semanas de pesquisa, foram relacionadas a aplicações web. E aí, chamando um dado importante também, o Tarsis vai entrar nos detalhes técnicos, também a apresentação é meramente mais alto nível, digamos assim, nos aspectos gerais, mas o Tarsis vai mostrar para vocês que realmente o SQMG, cross-site scripts são vulnerabilidades que estão bastante difundidas, digamos assim, temos bastante, em todos os lugares em aplicações web. Ok, Tarsis. Então, vamos falar sobre os aspectos gerais de como obter, como a gente poderia melhorar a segurança dos nossos sistemas. Bom, primeiro de tudo, a gente não pode falar em ações de segurança, sem ter um alinhamento estratégico com a organização. E aí, a gente entra no aspecto de governança. Pode passar, Tarsis. Inclusive, é uma área que eu estou estudando um pouco mais a fundo agora. Eu estou assumindo a parte de uma chefia da divisão, eu estou com um cargo de gestão lá no SERP. Então, essas questões eu vejo hoje que é muito importante realmente a gente ter esse apoio e o alinhamento com a alta direção. A gente tem que ter esse alinhamento, até mesmo os objetivos de negócio da organização e que as ações de segurança estejam bem alinhadas. Dessa forma, a gente vai poder viabilizar tanto o recurso para os nossos projetos, quanto o próprio reconhecimento dos projetos que a gente for elaborar e participar na organização. Também, participação nos processos organizacionais. Nada de a gente querer implementar várias coisas, mudar a cultura da organização, mudar alguma coisa, fazer acontecer, sendo que a organização está funcionando e você não participa ali da definição de atividades em todos os processos. Mais especificamente, no processo de desenvolvimento, processo de negócio também. Vocês vão ver, eu mostro uma figurinha de como a gente desenhou isso no SERP, porque tem esses processos todos. E participação no planejamento estratégico, tático. Inclusive, o próximo slide é um exemplo que foi do SERP do ano passado. Existe o objetivo estratégico de buscar reconhecimento da empresa como garantia de segurança, continuidade e retenção de saber para o interesse público. Então, no próprio objetivo estratégico da empresa já aparecia a questão da segurança e da continuidade ali do saber, do conhecimento. E aí, abaixo, vários objetivos táticos. Um deles, a implementação de segurança como atributo e como serviço. Aí, também explicitando a questão de segurança no nível estratégico. Atributo seria a segurança embutida já nos serviços ou nos softwares e serviços que o SERP presta. E segurança como serviço é a prestação mesmo para o cliente de serviços de segurança. Consultoria, elaboração de políticas de segurança. Há alguns ativos de segurança que o SERP hoje vende também, como o anti-DDOS, algumas tecnologias desse sentido. E os projetos operacionais, inclusive, eles todos em curso ainda. Capacitação, prestação de análise de vulnerabilidade. Estamos participando hoje ativamente na reestruturação do time de resposta da incidente lá do SERP. Então, você vê que há um alinhamento e essa parte é bem importante. Então, só chamando a atenção para essa questão, eu acredito que tenham gestores aqui na sala e veem essa questão como muito importante também. A segunda parte aí, já a construção do ciclo, nós temos hoje na administração pública já uma referência que a gente pode tomar como base, que é a norma complementar 016 da Presidência da República, do Gabinete de Segurança Institucional. é uma norma que dá diretrizes para o desenvolvimento e obtenção de software seguro. Passa mais uma. E por que obtenção? A obtenção na norma foi definida como uma aquisição de um software pronto, um software de prateleira, alguma coisa nesse sentido, ou desenvolvimento ou manutenção do software pela própria organização, ou a contratação de terceiros para o desenvolvimento. Então, essa norma vai dar diretriz para esses três casos aí. Eu não vou entrar em detalhes na norma, na fonte de materiais que eu vou deixar disponível, está ela lá para vocês, mas é uma fonte de referência primeiro aí, principalmente para quem é da administração pública para começar os trabalhos nesse sentido de desenvolvimento seguro. Bom, depois aí outras metodologias, eu vou apresentar mais três, além dessa, que é o OpenSum, metodologia aberta que preconiza também várias etapas durante o desenvolvimento de software, e chamando a atenção que eles ponem a primeira etapa também essa parte de governança e alinhamento estratégico. Na construção tem a parte de arquitetura e modelagem de ameaças, na verificação a parte de teste e revisão de código, eu vou entrar um pouquinho em detalhes, mas até chamando um pouco a atenção do que o Dave falou, do software público, que tem essa capacidade de vários revisores de código, isso é bem interessante mesmo. E a parte de deploy na implantação da aplicação, você também tem a parte operacional devidamente configurada. Bom, esse é um modelo muito bem escrito também, é o OpenSum, e esse daqui é um outro modelo, o B-SIM, que foi feito pelo McGraw, é o Gary McGraw, é um entusiasta, uma fonte de referência nesse assunto de segurança e desenvolvimento, que ele tem um livro bem famoso chamado Build Security In, justamente você construir a segurança embutida ali no seu software. e aí ele elaborou um modelo de maturidade, baseado também em algumas atividades principais, e o bacana desse modelo é que ele tem um gap analysis, ele fez uma pesquisa, na verdade, em diversas empresas dos Estados Unidos, e ele tem um comparativo de como é no modelo dele e como estão as organizações lá dos Estados Unidos. Então tem esses grafos de gaps aí no modelo dele que são bem interessantes, dá para a gente fazer um comparativo ou até usar ele mesmo para a gente medir a nossa própria maturidade. Aí as fases aí também, eu vou entrar em detalhes mais algumas, mas só mostrando no geral, a Microsoft também tem o dela, que preconiza algumas ações aí de teste, de design, ela tem a obrigação de ter isso. Pode passar. E o CERPRO também, nós temos aí uma visão, isso daqui na verdade é uma view do que, um extrato aí dos nossos processos. Isso foi feito no ORIX, uma ferramenta de mapeamento de processo, e aqui são três piscinas. Cada piscina é um processo gigante organizacional do CERPRO. O primeiro é o processo de negócio, que a parte de segurança, que tem relação com ele, que eu vou entrar em detalhes, é a parte de você definir a criticidade da sua informação e começar a elaborar alguns requisitos iniciais. No PSDS, que é o processo de desenvolvimento de software, que é o próximo, que é um processo de desenvolvimento também bem consolidado na empresa, nós temos a parte de estabelecer os requisitos de segurança, mas mais detalhados do que veio no processo de negócio. Tem as referências para os desenvolvedores codificarem seguro, para cada linguagem, cada plataforma. Análise dos cistos arquiteturais, que é feito inclusive antes da implementação, acho que a ordem poderia estar inversa ali, vou corrigir depois. E análise de código, uma atividade feita também é um tipo de teste. esse foi o processo de desenvolvimento de algumas atividades de segurança que tem lá dentro. E no processo de segurança mesmo, da gestão da segurança, nós elaboramos indicadores, que vai para a alta direção, de como isso tudo está sendo rodado na empresa. Quantas vulnerabilidades estão sendo encontradas, quantos bugs estão sendo corrigidos, esse tipo de coisa. E além da análise de vulnerabilidade, complementando a análise de código, eu vou entrar um pouco mais de detalhes nisso na frente, mas tem outras duas análises de vulnerabilidade que a gente faz ali na área de gestão da segurança. Bom, então assim, vou entrar só nesses aspectos, mesmo que foram citados ali, da criticidade da informação, é uma figura um pouco provocativa dessa aranha aí, mas no CEPRO, nossos modelos de dados não são diferentes do que a gente vê aqui. Essa é uma figura genérica, não interessa o conteúdo, mas é um... o que eu quero chamar a atenção, é que na definição do modelo de dados, as informações que o sistema vai tratar, a gente tem que definir os pontos ali de interesse, os pontos que são mais críticos. Onde tem a informação de maior valor, onde tem a informação que você tem que guardar com maior requisito, tanto disponibilidade, integridade. Pode passar uma aí, Tarcísio, que eu vou mergulhar um pouco nesse aspecto. Nós lá na nossa área onde a gente estava, a gente é muito acionado para contribuir em algumas definições de controle, alguma coisa que está sendo feita de forma insegura, ou então alguma coisa que precisa de uma segurança, a gente é acionado para prestar essa ajuda em definição de controles mesmo, de segurança. E é muito importante que a gente saiba qual a informação que está sendo tratada para aquele sistema, o quão crítico é aquilo ali. Sem isso a gente não vai conseguir mensurar os controles de forma adequada. Ou seja, nada adiante a gente fazer, propor um arcabouço de atividades grandes para algum sistema, alguma informação que não tenha tanta criticidade. o equilíbrio entre nem controles em excesso e nem tão pouco a falta de controles. Concentrar os recursos no que é mais crítico. Essa parte vai ajudar isso também. Pode passar aí, Tarcísio. E aí, metodologias que podem auxiliar a parte de negócio a definir o quão crítico é o sistema. Tem a própria classificação da informação e tem normativos também para isso, da administração pública. O BIA, que a gente usa seguindo em inglês mesmo, que é o Business Impact Analysis, análise de impacto do negócio, que é muito voltado para a área de continuidade do negócio, mas ela auxilia, tem uma metodologia bastante interessante para você ver o quão crítico é o seu sistema e os requisitos que você tem que ter de tanta disponibilidade, integridade e a recuperabilidade também do sistema. Em quanto tempo você tem que estar com aquele sistema disponível em caso de falha. E o próprio levantamento de requisitos. Eu pus ali uma nota de uma metodologia auxiliar do governo americano, é a do Niche, ela é FIPS 199, ela é livre, se vocês digitarem. Na verdade, já está incluído, inclusive no pacote de materiais, que eu vou falar ao final. Mas ela mostra também como você definir para cada dado do seu sistema atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade, e ele dá um ranking de alto, médio e baixo, para você ter um panorama geral do seu sistema e direcionar os controles de forma adequada. Então, é uma atividade inicial bem importante aí num ciclo de desenvolvimento. Depois, quando você for detalhar os requisitos de segurança realmente especificar, a gente pode ter aí nas atividades de engenharia de requisitos típicas, a concepção, levantamento, elaboração dos requisitos, negociar os requisitos com o cliente. A gente tem também a categorização de segurança, que seria aquela parte da criticidade que eu já falei, de você definir o quão crítico é o seu dado. Você especificar requisitos de segurança e tem uma metodologia que é usada também, chamada de casos de abuso. Na engenharia de software, a gente vê muito sobre casos de uso, modelagem de casos de uso. Mas aí eu vou mostrar depois como é que seria um caso de abuso. E nos requisitos de segurança, é importante que a gente tenha já checklists e algumas coisas para auxiliar os analistas de requisito. Pelo menos, elaborei alguns tópicos ali, mas é uma lista só exemplificativa. Por exemplo, requisitos de auditoria do sistema, requisitos de autenticação, autorização, a criptografia, algoritmos criptográficos, como é que vai se dar isso. O gerenciamento de sessão, o tempo de time out, ou uma fila de espera, como foi o caso da FIFA, como é que você vai implementar isso. integração com outros sistemas, enfim, requisitos de senha, enfim, tem um rol bem extenso aí que a gente pode elaborar já. E a ideia é a gente já ter checklists disso, de alguns itens que têm que ser levantados. Bom, aí só ilustrando como é que seria essa questão do caso de abuso, e aí eu tirei a figurinha de um curso interno que nós temos, analisando ela, acho que até pode ser melhorada, mas porque ela está um pouco alto nível, vocês vão ver. Um aluno querendo realizar a inscrição, isso tipicamente é o analista de requisitos mostrando a funcionalidade do sistema. E aí a gente vendo como um aluno malicioso, uma modelagem de como essa funcionalidade que você está mapeando pode ser burlada. Então, como se daria uma fraude da inscrição? Ou burlar a lista de espera? Ou então burlar os pré-requisitos da inscrição na matéria? Por exemplo, a matéria A depende da matéria B. Então, como que alguém poderia burlar e se matricular na A sem ter feito a B? Então, você já vai começando a pensar como aquele que quer, ter realmente a visão do atacante, de alguém que quer burlar o sistema para que você possa mapear os seus controles. E aí alguns controles, essa figura que acho que pode ser melhor, porque está a um nível macro ali de controles, validar dados de origem e detectar alterações nos dados. Mas a gente poderia mergulhar um pouco até mesmo em requisitos do tipo implementar um time-out de sessão ou implementar um tempo de espera, alguma coisa nesse sentido. um pouco mais técnico. Mas enfim, só para vocês verem como seria uma metodologia de onde você, na definição das funcionalidades do sistema, você chega também aos controles de segurança, imaginando a quebra dessa funcionalidade. Bom, depois mergulhando um pouco mais aí no desenvolvimento, nós vamos passar para a parte de arquitetura, e também eu indico uma referência aqui, que é o ASVS, que a gente chama, Application Security Verification Standard. Eu indico ela como uma fonte de referência mesmo, é excelente esse material. que foi construído em 2009 e até hoje ele é muito bom. E ele fala sobre aspectos arquiteturais nesses 14 categorias. Proteção dos dados, criptografia, tratamento de erros, logs, enfim. Uma série de questões arquiteturais. E o interessante dessa metodologia é o seguinte. Ela define quatro níveis de criticidade de uma organização. Nível um seria um sistema que você está construindo que não precisa de organização. Ou seja, um software para controlar a distribuição de cafezinho na organização. Alguma coisa nesse sentido. O nível quatro já seria aquele sistema crítico da sua organização. Então, o nível dois e três ali é um nível intermediário. Então, a partir desses quatro níveis que a metodologia define, o ASVS define, ele põe nessas 14 categorias o que você deveria adotar. Não, o meu software eu vi aqui que é categoria nível dois. Então, que é nível dois de criticidade, aliás, me corrigindo. Então, nessas 14 categorias, o que eu tenho que no mínimo implementar ou ter na minha arquitetura, quais preocupações que eu tenho que ter para atingir esse nível dois de maturidade na construção desse meu sistema. Então, é muito interessante essa referência. Pode passar aí, Tarsísio. Eu pus só uma observação. Talvez ele não esteja enxergando, mas é porque ela é uma ótima fonte de referência. Mas o melhor é você, na sua organização, mapear os riscos, ver o tipo de negócio, ver o que você está suscetível, fazer uma... Como se fosse uma modelagem de ameaças, o que você está mais suscetível a ser invadido, e você construir os seus próprios requisitos arquiteturais. Ele foi chamado de baseline de segurança. Você tem aquela linha base. Por exemplo, um portal que vem para ser desenvolvido em Zope Plone, com um banco de dados Postgre, para ser hospedado em uma infraestrutura virtualizada. É um cenário um pouco típico lá no CERPRO. Então, qual é o baseline? O que a gente já tem que ter? Não, já tem um patamar estabelecido. O mínimo que a gente tem que ter ali de segurança. Então, é importante que a própria organização tome isso como uma referência, mas aprofunde nos riscos arquiteturais que realmente você está suscetível na sua organização. Depois, a parte de implementação, obviamente, viria antes dos testes, ou em conjunto, dependendo da metodologia que você utiliza. Se você tiver desenvolvimento de metodologias ágeis, você desenvolve os casos de testes antes de codificar. Mas, enfim, eu deixei a parte de codificação ali na capacitação para o final e até mesmo para um gancho para a apresentação do Tarsísio, que vai entrar nos detalhes técnicos aí de implementação segura. Mas os testes, e aí teriam duas metodologias principais, que é a da direita ali, a parte de caixa branca, onde você tem o domínio do código, você tem o código disponível para você realizar os testes. E a de caixa preta, você realmente testa a aplicação em execução, em um ambiente onde o código já está compilado, ou o código está do lado do servidor. São metodologias complementares, e cada uma delas você pode se dividir ali, na parte inferior, como uma parte automatizada, ou a parte superior, como uma parte manual. Que também são coisas complementares e, tipicamente, no dia a dia, de um especialista de teste de segurança, ele faz isso de forma natural. Por exemplo, é muito comum que a gente rode um scan automático de vulnerabilidades, no caixa preta, que ele vá na aplicação, ele passa uma ferramenta de tipo spider ou crawler, que ele busca as URLs e todos os mapeamentos de pontos de entrada da sua aplicação, e depois começa a submeter vetores de ataque e ver como a aplicação se responde para achar algumas vulnerabilidades. Então, é muito comum a gente rodar esse tipo de ferramenta e depois passar para a parte de cima, que seria um teste pontual, onde em alguns pontos você tenta realmente fazer uma exploração mais customizada, digamos assim. Na parte de, só comentando ali, na parte de código-fonte, também tem essa metodologia automática, onde você roda ferramentas de forma automática, e a revisão manual, e até voltando ao assunto que o Dave colocou do software livre, a capacidade de inclusive adotar algumas práticas de revisão, de codificação por pares, onde um codifica e o outro já fica revendo, e é importante nessa codificação por pares ter esse checklist mesmo, para um já ficar olhando o checklist e vendo se ele está implementando a função, como é preconizado, da maneira segura. E também, a parte automática é muito interessante, se construir um ambiente de integração contínua, um ambiente onde você submete o seu código para o repositório, e vem um software, baixa o pacotão de software que está no repositório, ele detecta, ah, opa, tem uma alteração, alguém submeteu um código novo. Esse software baixa o pacote completo, faz a compilação, digamos assim, o processo de geração da build, roda esses testes todos, e aí você fica com essa atividade de análise de código automatizada, inclusive podendo fazer críticas, do tipo, olha, se encontrar algum, até mesmo, vou dar um exemplo extrapolando a segurança, porque essa atividade, não só de segurança, mas você pode ver questões de performance. Então, uma regra que a gente poderia implementar, olha, se durante esses testes você encontrar, sei lá, 50% de código copiado, copy-paste, você não gera build porque esse cara não está fazendo as devidas implementações com as classes devidas e essa questão toda de qualidade do código. Então, a gente poderia impedir que uma build fosse gerada se a gente não determinar as diversas regras ali. E aí as regras de segurança também estão embutidas aí, a gente poderia pôr algumas regras de segurança. Então, é um ambiente bem interessante que aumenta bastante a segurança do código. nós hoje temos lá no CERP para Java, estamos aí trabalhando na parte de PHP para incluir alguns grandes projetos em PHP para que já tenha isso automatizado. Realmente, esse ambiente, a gente tem por linguagem as ferramentas específicas. Bom, entrando no último tópico aí, pessoal, até para não ficar tão cansativo, é a parte de capacitação. Eu vou dar um exemplo. Hoje no CERP a gente tem um curso que mostra uma visão geral do ciclo de desenvolvimento seguro que eu tentei dar uma visão muito rápida aqui para vocês. Lá no curso a gente detalha um pouco mais e eu vou mostrar eles, mas uma grande fonte de referência principalmente para os desenvolvedores é o ASP, que é o Open Web Application Security Project, que é uma comunidade ou uma rapaziada que estuda e um pessoal muito bom, um pessoal bem capacitado, já participou de alguns eventos dele. Eles desenvolvem ferramentas, eles desenvolvem metodologias, guias, enfim, tem vídeos mostrando como fazer testes, como corrigir. Então, é uma fonte de referência muito interessante, a SAP, que é uma biblioteca, inclusive é uma biblioteca que é utilizada no CERP que o Tarsis vai apresentar. Enfim, a UASP é uma referência primordial para quem quer detalhar, entrar nos detalhes aí de segurança no desenvolvimento. Aí, outra também fonte de referência mostrando mais detalhes de implementação, os 25 erros mais comuns que são cometidos na hora de se codificar. Entre eles vai estar o SQLG, o Buffer Overflow para linguagens que não tem o controle de memória e tudo mais. é bem interessante essa referência também do SANS, que inclusive é o SANS e o CWE, que é o Common Weakness Exposure. E o SANS é um instituto muito referente também na área de segurança, ele tem cursos técnicos excelentes, tanto na área de engenharia reversa, forense computacional, testes web, ou seja, é um instituto muito interessante aí para quem puder bancar ou conseguir, porque são cursos muito caros também de se fazer. Bom, e aí o que nós construímos no CERP hoje, nós temos um curso já concluído e um curso quase concluído que iremos lançar aí no próximo mês. O primeiro é um curso que a gente chamou de curso teórico, ou seja, o aluno vai ter aqueles conhecimentos, ele vai ver bastante figuras, é um curso bem ilustrativo e mostra as metodologias, mostra alguns artefatos já para o aluno utilizar, mas ele não entra no detalhe de implementação do tipo eu baixar um software e começar a mexer com ele. A gente deixou isso para um outro curso. aí ele envolve essas principais fases do SIG Desenvolvimento Seguro. Aí ele fala sobre a questão dos requisitos, arquitetura, implementação e testes, eu já falei aqui para vocês um pouquinho disso, mas no nosso curso a gente entra um pouco mais de detalhes. na parte de implementação segura é onde o Tarsis vai mergulhar, na próxima palestra fala sobre as dez vulnerabilidades principais e como corrigi-las e os erros comuns. e pode passar a tela, a cara dela, um visual um pouco matrix, alguma coisa mais assim. Pode passar aí uma telinha dela também, alguns gráficos ilustrativos, alguns inclusive a gente utiliza nas nossas apresentações, que são gráficos bem legais. Bom, mas enfim, depois de a gente ter quase 500 pessoas capacitadas lá no SERP, a gente recebeu muitos feedbacks e a gente viu que, principalmente para o pessoal técnico, uma ansiedade, uma expectativa era de que eles conseguissem ter um treinamento mais prático mesmo, mais mão na massa, digamos assim. E o material, eles dão feedback, o material está bem construído, mas realmente algumas pessoas acham um pouco cansativo essa questão toda um pouco teórica e eles criam um curso focado no desenvolvedor em si. E a gente decidiu construir, então, desde o final de 2012, nós estamos construindo esse curso. Isso pode ficar pronto no mês que vem. Pode passar, tá? A ideia desse curso que a gente está construindo, realmente a gente construiu uma aplicação vulnerável do zero. Existem mercados, se vocês precisarem na internet, essas três aí são bem famosas, o Hackme Bank, Hackme Cassino e o WebGoat, que são aplicações disponíveis, vocês podem baixar, instalar no ambiente, que elas já estão vulneráveis e vocês podem testar e começar a aprender como que uma aplicação vulnerável se comporta e como você fazer algumas explorações nela. Porém, a gente, no início do projeto, a gente pensou realmente utilizar uma dessas coisas muito mais fáceis, mas a gente vê alguns empecilhos. Dentre eles ali, elas se concentram muito para formar um especialista de testes, digamos assim, um especialista de testes de invasão e não um especialista em um cara que quer construir o software do zero seguro ou então utilizar as biotecas. Então, ele tem muito esse foco em quebrar o software. E a gente queria tanto mostrar para o funcionário como pode quebrar, mas também o nosso viés é evitar que ele seja quebrado. Algumas aplicações dessas têm um código, um padrão um pouco mais antigo, algumas são um pouco difíceis de executar e outras têm uma arquitetura um pouco complexa. Então, daquelas três aplicações, eu não descarto elas. Se a estratégia de vocês forem formar alguns funcionários em testes de segurança com o intuito de invadir aplicações, seja mais ágil e utilize uma das três. É uma fonte de referência muito boa. Mas, no caso do SERP, a gente precisou realmente construir uma nossa. Pode passar. A gente deu o nome de Fix Me For Trade, que seria a ideia de Conserte-me, para negociar, que é uma aplicação de comércio desse tipo de eBay, Mercado Livre, The Extreme, onde você pode se cadastrar livremente, anunciar os seus itens, comprar, avaliar, ranquear, vendedores, esse tipo de coisa. E ela realmente está com bastante vulnerabilidade. Ela vem no curso, o aluno baixa ela toda vulnerável e, ao longo do curso, ele vai movendo as vulnerabilidades e corrigindo até que ela fique toda fechada. O grande ganho que a gente tem de ter construído, que ela é baseada no framework do SERP, que a gente utiliza, o que é o Demozele 2, que já é um framework bem consolidado, que ele é seguro, mas a gente teve que fazer até implementações muito ruins nele para tornar ela vulnerável. A gente tem familiaridade com o código produzido, tem o domínio que foi todo produzido lá. E a oportunidade de aprender realmente como vai implementar essa biblioteca que vai ser apresentada aqui. Então, o foco não é só explorar, mas também corrigir e você implementar de forma segura. Aí algumas telas aí já como está o curso, né? O visual também é um pouco mais, um pouco diferente aí. Remetendo a segurança, a aplicação em si rodando aí no browser, né? A cara dela bem clean mesmo. E o curso todo ele é guiado. O aluno baixa essa aplicação, ele vai fazendo no passo a passo na máquina dele e nas telas do curso ele vai vendo passo a passo mesmo o que ele tem que fazer. Então, não tem erro, digamos assim, é bem simples. Ali clique no botão, você vai ver essa listagem aqui, você vai ver esse produto, aí você entra no produto, você vai ver esse vendedor. Agora a gente vai tentar fazer o login ali na Alice sem ter a senha dela, usando um vetor de ataque SQL Injection. Aí a gente tenta continuar e consegue autenticar na Alice sem ter a senha dela. Esse tipo de coisa a gente demonstra. E ao mesmo tempo que a gente vai demonstrando na aplicação, a gente vai demonstrando o porquê disso está acontecendo lá no código. A classe e tudo mais, então o aluno tem que estar com o eclipse ali também aberto para ir acompanhando. A classe e tudo mais, aí chama a atenção dos métodos. Pode ir passando, Tassi. Onde é construída a query, a consulta lá no banco de dados, o porquê que está vulnerável. Então esse é só um exemplo de como está estruturado o curso mesmo. Pode passar, Tassi. Ele usa o banco de dados Postgres, aí é uma visão da tabela de senhas lá. Aliás, a senha já está inclusive com o hash dela ali. Mas antes disso a gente estava com a senha em claro mesmo. Então até nessa questão de proteção da senha a gente entra também no curso. Mas era só para dar uma visão geral mesmo. E como eu falei também na parte de implementação, é muito importante que se tenha guias. Não só na parte de implementação, na verdade. Em todas as fases é importante que tenham checklists ou guias. Pode passar aí, Tassi. Guias para que as pessoas possam consultar tanto o pessoal de negócio, que ele possa ter uma orientação de como ele obter esses requisitos de segurança, quanto quem for desenhar a arquitetura do software. A parte de implementação, você inclusive pode mergulhar em guias específicos para cada linguagem, porque tem algumas funções em C que já estão muito obsoletas e inseguras, e tem funções melhores, esse tipo de detalhes. E parte de teste. Isso é uma figurinha que eu tirei lá de um portal interno do CEP. Está escrito ali AD em cima, porque o nosso curso teórico, ele abrange justamente esse ciclo todo aí de desenvolvimento. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas esse curso teórico já foi ministrado. O pessoal da presidência da república fez esse curso. Acho que 30 pessoas lá da presidência entrou em contato certo, negociou, eles conseguiram fazer a parte teórica do curso. Então, acho que também, se for de interesse da organização de vocês, podem entrar em contato. A gente já tem um ambiente disponibilizado para o público externo. A parte prática, que é o bom da coisa, a gente ainda vai fazer o nosso treinamento lá mesmo na organização para depois começar a viabilizar para o público externo. Mas a ideia é que realmente a gente tenha isso para fora também. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Espero ter dado uma visão bem ampla e geral mesmo. Não mergulhei em alguns detalhes, mas era só para dar uma visão geral. e todo o material está no arquivo zip disponibilizado naquele link. Eu encurtei ele para ficar mais fácil. É o google.gl, o código ali, barra, 5n, g maiúsculo, 4jb, minúsculo. Está bem ali na tela. Vocês acessando esse link já vai cair direto no Dropbox para baixar um zip, que tem a apresentação e todas as referências. O FIPS, o SVS, a norma complementar. Então, vocês ficam com esse material como referência. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu fico, então, à disposição para responder perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, o microfone está à disposição. Como não temos nenhuma pergunta, obrigado, Leandro. Obrigado, pessoal. Pessoal, na continuação, aproveitando esse dia um pouco apertado aqui em Brasília, para os que estão de fora não sabem, ontem foi ponto facultativo em função de um jogo que teve, e amanhã começa o final de semana despichado. Na continuidade, como o Tarcísio fez a gentileza de anunciar, o Tarcísio vai falar sobre essas bibliotecas, uma palestra um pouco mais técnica. Por favor, Tarcísio, fique à vontade. O microfone é teu. Enquanto o Tarcísio se prepara, ao pessoal da internet e aos que estão aqui presentes, informamos que os vídeos das apresentações, como todo o material, estará disponível no site do CISLI. Qual é a URL? Softwarelivre.gov.br Por favor, Tarcísio. Obrigado. Ok. Onde que eu tenho que ficar? Aqui para a câmera? A apresentação está saindo. A apresentação está saindo. Ah, tá. Tanto faz. Tanto faz, então. Ok. Então, bom dia a todos. Estou falando sobre bibliotecas de segurança, para tratar as principais vulnerabilidades do web. Um pouco sobre mim, né? Tenho quatro anos de SERP, e desde 2009 trabalho na área de segurança software. Tenho certificado MCSO e também o CS SLP. Como o Leandro já tinha falado sobre isso, eu não preciso... Oi? Oh, é verdade. É que eu copiei um pouco no slide do Leandro. Esqueci de atualizar o... Copiei aquela parte e não atualizei 100%. Passou o batismo. Mas o meu é tercizio.vieira.sep.gov.br. Um dos objetivos é conhecer as principais vulnerabilidades de segurança, como é encontrado nas aplicações web, conforme o OASP Top 10. Como o Leandro já deu uma prévia sobre o que é o OASP, essa comunidade que faz vários documentos técnicos, inclusive esse. E apresentar a arquitetura de biblioteca OASP-ESAP, que é a biblioteca mais técnica, focada em como resolver os problemas de segurança. E como essa arquitetura ajuda a proteger algumas das vulnerabilidades do OASP Top 10. Essa figura é do próprio OASP Top 10 e ela mostra a ideia de como que um ataque ocorre. Essa é a anatomia do ataque. Então, os atacantes podem usar diversos caminhos, através da aplicação, que podem prejudicar o negócio da organização. Então, cada um desses caminhos representa um risco que pode ou não ser prejudicial o suficiente para justificar a sua atenção. Então, aqui a gente tem um agente de ameaça, esse bonequinho aqui, que seria o nosso hacker. Ele usa vetores de ataque, que são formas de se explorar uma vulnerabilidade. que algumas figuras são meio conflitosas, que eu vejo pela internet dessa mesma imagem. Algumas têm a ideia do controle ou controle inexistente. A gente pode ter um controle que é frágil ou a falta desse controle, que permite com que ele tenha acesso, o atacante, através dessa vulnerabilidade, a uma função ou ativo da minha aplicação, e que gera, por fim, um impacto técnico, um impacto no negócio. Vamos supor, um ataque que o cara conseguisse remover alguma informação ou alterar alguma informação na minha base da aplicação. Vamos supor, a tabela salários, seria a tabela mais crítica de uma aplicação de RH. Então, ele poderia mudar o salário de várias pessoas, reduzir ou fazer qualquer tipo de coisa, ou até mesmo indisponibilizar a aplicação se ele removesse, ou se ele apagasse aquela base, deixando a aplicação indisponível. Então, a gente tem vários tipos de impactos de negócios. Então, como eu disse, existem situações em que a vulnerabilidade têm um baixo risco, uma dificuldade maior. Outras já têm uma exposição maior e uma facilidade maior do atacante realizar esse tipo de ataque. Fazemos. Então, sobre o ASTOP10, lista as 10 principais vulnerabilidades, que afetam os sistemas, lançada a cada 3 anos, e a última foi de 2013. Então, não trata apenas de como evitar as vulnerabilidades, mas trata sobre o gerenciamento de riscos. A forma como eles enumeraram esses itens do ASTOP10 tem a ver tanto com a forma, a facilidade que aquela vulnerabilidade é possível se explorar, o impacto técnico dessa vulnerabilidade. Então, são vários fatores que eles ranqueiam essas vulnerabilidades. Então, para cada ano eles fazem um reordenamento. Algumas vulnerabilidades saem, outras se mesclam com um conceito mais amplo ou com outras vulnerabilidades. Então, cada ano tem uma entrada e saída de novas vulnerabilidades ou um reordenamento delas nessa lista. As versões anteriores, então, são de 2004, 2007 e 2010. Essas são as vulnerabilidades do ASTOP10, 2013. Topo da lista, falha de injeção, quebra na autenticação e gerenciamento de sessão, cross-site scripting, referência segura e direto a objetos. No quinto aqui, configuração incorreta de segurança. Sexto, exposição de dados sensíveis. Sétimo, falta de função para controle de nível de acesso. Oitavo, cross-site request forgery. O nono, utilização de componentes vulneráveis conhecidos. E, por último, redirecionamento e caminhamentos inválidos. Aqui, bem percebi que da versão 2010 para essa, houve um reordenamento pelo menos mais claro aqui. Antigamente, a cross-site script estava em segundo lugar e o que era o gerenciamento de sessão estava em terceiro. Então, houve alguma permutação e outras novas entraram. Como é o caso dessa utilização de componentes vulneráveis conhecidos. É uma que entrou nessa versão. Então, antes de entrar nos detalhes sobre esse ASTOP10, eu vou falar da ASTOP10, porque eu tinha apresentações só da ASTOP10 e outras só da ASTOP10. Então, para essa apresentação que eu fiz, peguei para cada uma as vulnerabilidades do ASTOP10, não necessariamente cada uma delas, mas algumas em que se aplica o uso da ASTOP10 e fiz uma mesclagem de slides. Mas, antes, uma visão geral sobre a ASTOP10, API de segurança corporativa, desenvolvida pela ASTOP10, com licença BSD, e atende as seguintes linguagens. A Java, posso dizer que é a mais completa delas, que tem um esforço maior, uma equipe maior de desenvolvimento, mas a gente tem também ela para .NET, ASP clássico, PHP, Codefusion, Python, Haskell e JavaScript, e não se limita a essas. Cada vez que eu entro no site da OASP, tem novas linguagens abordadas, inclusive recentemente C. e lembro que tinha mais umas outras que eu não lembro de cor, mas entra no site e vocês veem qual é o foco e se atende. Na próxima, a gente tem aqui qual é a ideia. Nossa aplicação web, a gente tem, às vezes, bibliotecas ou componentes que a gente mesmo implementa para resolver problemas de segurança para cada uma dessas camadas de negócios. Então, a gente resumiu uma aplicação entre a camada de controle, a camada de apresentação, a camada de negócio e a camada de dados. Então, a gente teria controles aqui de segurança e log espalhados e, às vezes, isolados. E a ideia seria integrar todos esses controles nessa biblioteca corporativa. Para quê? Para que, vamos supor, questões de log sejam mais centralizadas, algum problema que dá na camada de controle que poderia influenciar a camada de dados, alguma análise em conjunto do que está acontecendo de um modo geral dentro da aplicação seja feita por uma camada única. Ok? Aqui, essa tabelinha mostra um pouco, assim, o que que para cada das linguagens essa tabela é um pouco antiga mas eu não achei nenhuma versão mais recente dela de 2010. Mas, dá uma noção, assim, do que que, pelo menos para cada linguagem um atendimento desses requisitos de autenticação, identidade, controle de acesso, validação de entradas, codificação de saída de dados, canonicalização, encriptação, geração de números aleatórios. Tudo isso tem a ver com o escopo de segurança, né? São funções ou serviços que uma aplicação comumente deve utilizar. E aí, a gente vê que a Java é mais completa em atendimento desses requisitos, né? .NET, pode ser que atualmente já tenha criado o Web Application Firewall. Seria uma espécie de firewall interna da aplicação, e que ele teria um contato mais direto com as regras de negócio da aplicação. Então, seria uma ideia de implementar também uma espécie de firewall interno. A gente tem um problema atual, né? Uma enorme quantidade de especificações e conceitos e conhecimentos relacionados à segurança da aplicação Web. E a ideia era a gente ter um controle padrão, padronizado. E é para isso que a EZAP veio, para tentar ajudar nesse processo. Ok? A gente pode... Essa é a visão da arquitetura da EZAP, né? Então, a gente tem a ideia, a nossa aplicação customizada, que a gente criou nessa camada. E a ideia seria ter a EZAP como intermediário entre a sua aplicação e os componentes de segurança ou bibliotecas existentes. Então, o que a gente poderia fazer? Ele tem... Vou sempre ressaltar isso adiante. mas ele tem um método de autenticação próprio que ele criou. É como se fosse assim, eu tenho interface, mas eu tenho uma implementação default. Mas o propósito maior é que você reescreva e adapte ele ao seu contexto. Ah, eu me autentico com a EZAP. Então, criar uma classe que faça esses detalhes, mas que implemente essa interface. Seria essa ideia dos meus serviços ou bibliotecas customizadas. Ah, eu tenho meu mecanismo de criptografia, eu uso Bouncecast ou algum próprio. Então, a ideia é implementar a interface de criptografia que está aqui, mas tendo essa integração via interface que qualquer outro serviço possa reutilizar o meu serviço que já existe aqui. Por exemplo, a log. Eu tenho um módulo de log, mas todos os serviços aqui reutilizam ou quando acontece um evento de segurança em qualquer um deles, por exemplo, se torna uma exceção de validação de dados. Então, em seguida, ele já faz o log automático. Então, ele chama o módulo de log e se você já estiver fazendo o log, já é automático. Você não precisaria ficar preocupando em realizar isso manualmente. Ele faz essa integração interna entre esses componentes e reutilização já automaticamente. Ok? A questão da configuração de segurança. A gente tem uma... Por padrão, a implementação default, ela é a lei de um arquivo chamado zap.properties. Isso é padrão e se você pegar a versão para Java e a versão para Python, por exemplo, pode ser que o nome do arquivo mude em pequenos detalhes. Às vezes, não é exatamente o mesmo, mas a ideia é a mesma. Você ter as configurações do tipo qual é o algoritmo de criptografia, todos aqueles detalhes de configuração de criptografia, algoritmo de codificação, os caracteres que a gente utiliza na aplicação, conjunto de caracteres válidos para determinados parâmetros, regras de validação global, preferências de log e limiares de detecção e de intrusão e ação. Então, como ele tem o módulo... Volta na figura anterior. Nesse slide, não vai ter tempo de eu chegar a falar sobre o intrusion detector, mas vai estar disponível um slide só sobre a zap e lá fala mais detalhadamente como funciona o detetor de intrusão. De modo geral, resumidamente, ele captura os eventos de segurança e você diz já uma ação prévia de que, por exemplo, se aquele evento acontecer a período de tempo por... determinada quantidade por período de tempo, por exemplo, três tentativas de autenticação inválidas por um período curto de tempo, ele já faz... Aí você diz assim, o que é para fazer? Só para logar? Para fazer o logout do usuário? Para bloquear o usuário? Então, ele já tem umas ações de resposta padrão já definidas. Então, esse é o propósito desse módulo. Aqui já abordou, podemos seguir. Então, resumidamente, foi projetada para ser extensível e as implementações de referência podem ser substituídas por minhas próprias implementações que já integram a infraestrutura. Então, é só mudar a referência de quem implementa o validator. Aí eu digo lá que é a classe tal e ela tem que implementar a estrutura já prevista. Então, permite que essa estrutura seja facilmente substituída sem a necessidade de a gente reescrever código algum dentro da biblioteca. Aquela ideia de reuso de interfaces dentro de Java. Vamos já para o primeiro tópico. Fale de injeção, injeção de código. Ocorre quando os dados não confiáveis são enviados para o interpretador com parte de comando ou consulta e os dados do ataque podem iludir esse interpretador executar comandos indesejáveis ou acessar dados de forma não autorizada. Então, os mais comuns são os ataques SQL Injection, que se baseia na tentativa de utilizar parâmetro de entrada da aplicação para inserir sequências de caracteres com propósitos maliciosos e são causados também por falta ou falha na validação de entrada de dados. na próxima figura vai ficar mais claro a gente essa figura antes só para mostrar que o SQL Injection é um tipo desse tipo de vulnerabilidade. Então, a gente pode ter SQL Injection que é o mais comum XPath LDAP Injection Command Injection que tem um foco no sistema operacional Injeção em SOAP ou SMTP Command Injection de modo geral qualquer estrutura que eu faça que eu possa concatenar a informação e usar um protocolo de comunicação com o próprio LDAP que eu faço requisições usando uma query uma query string ou alguma coisa que eu possa concatenar outros parâmetros eles estão sujeitos a esse tipo inclusive o próprio XML também estaria sujeito a esse tipo de injeção de ataques de injeção. essa figura dá uma noção mais clara né que seria a requisição o o agente malicioso coloca dentro da requisição para a minha aplicação uma uma consulta maliciosa intencionalmente com caracteres a forma que ele construiu exatamente se visando a minha base de dados então e aí quando chega na parte de isso aqui é meu web service recebe na camada de controle aquela requisição e aí ele repassa para a camada de modelo de dados ele faz aquela consulta SQL e pode isso aqui ser interpretado como uma consulta SQL se isso acontecer ele vai fazer um drop table naquela base naquela tabela de users mas uma SQL injection pode incluir também comandos de insert ou alter permitindo fazendo com que ele possa alterar e inserir informações sem que a gente perceba então passa praticamente perceptível esse tipo de ataque a gente só percebe quando a gente vê os efeitos danosos deles então como ele ocorre resumidamente ocorre porque houve essa falha muito comum né o programador às vezes até ele aprende na faculdade assim ou ele como construir consultas SQL aí eu tenho os parâmetros que veio do usuário de alguma forma pela requisição ou de qualquer outro meio até mesmo vindo uma atenção aqui né a quem trabalha com web services né que não necessariamente o que vem do usuário pela requisição por um formulário web estaria sujeito mas até mesmo outras camadas outras formas de entrada de dados em que esse dado vem de uma fonte insegura e ele é concatenado diretamente a string então a gente fazendo a reescrita da string com os dados que visam ludibriar né o interpretador de comandos a gente vê que em vermelho estaria a entrada dos dados do usuário então o apóstrofo aqui fecha esse apóstrofo foi aberto do próprio comando criado pelo desenvolvedor e aí o que vem pra frente aqui é comando de banco de dados então ele pode ou quebrar a regra da instrução SQL já prevista ou ele pode inclusive fechar o comando né colocando um ponto e vírgula alguma coisa assim que denota o que vem pra frente é um novo comando como no caso de comandos de sistema operacional no Linux se eu tiver um comando seguido em ponto e vírgula qualquer coisa que vem seguida é um novo comando né eu fecharia o comando anterior e estaria fazendo outro comando na mesma linha então essa é a ideia correção como evitar considerar todas as entradas não confiáveis então Leandro tinha falado anteriormente sobre o uso do javascript né como é uma forma que a aplicação utilizou né pra controlar o tempo mas muita gente usa javascript até pra validação dos dados e acha que a aplicação é se já tem o javascript validando aquele conjunto de caracteres é a gente não precisa validar no lado da aplicação então o lado da aplicação precisa fazer a validação dos dados né vamos supor se o campo é CPF não faz sentido eu deixar nada além passar do que números e onze dígitos é onze né se não me engano então assim isso já é uma validação que impediria qualquer ataque naquele campo da aplicação então é a ideia né filtrar as entradas com a lista de caracteres permitidos é o tipo de validação lista branca seria assim como numa festa que tá na portaria alguém com uma prancheta e só diz assim quem é que entra então é quando chega aquele conjunto de caracteres que o usuário me mandou eu digo assim quem que pode entrar então pra CPF é nove dígitos pra nome é em quantidade sei lá de trinta caracteres e alfanumério só alfabético né que eu sabe ninguém tem nome com um número no meio então se você restringe ao máximo quantidade de caracteres possíveis pra aqueles campos você já tá evitando qualquer tipo de problema que porventura exista dentro da aplicação a lista negra também é uma opção você dizer o que você não quer mas ela não é assim as vezes o pessoal costuma assim colocar como lista negra comandos de bancos de dados apóstolos esse tipo de de regra geral que assim eu não preciso ficar criando regra de validação em cada lugar eu só digo que eu não quero que faça parte de um comando SQL ou coisa do tipo isso é um problema grande porque o atacante pode ludibriar esse tipo de lista negra porque a gente tem várias formas de codificação de caracteres que podem ser burladas aqui e a gente tem também um outro problema ele pode acabar também pegando caracteres válidos né é muito comum o pessoal que tem nome com apóstrofo né Joana Dark as vezes ter problemas nos sistemas porque o apóstrofo é entendido ali como uma tentativa de SQL injection em vez de fazer a devida codificação a pessoa fica usando esse tipo de regra geralmente firewalls de aplicação usam esse tipo de regra também eles podem ajudar ou atrapalhar nesse sentido né então utilizar somente lista negra é insuficiente né o atacante pode utilizar outras formas é outra forma mas seria o mais correto também a gente realizar codificação dos dados de saída como consultas parametrizadas então quase todas estruturas de ambiente de desenvolvimento eles têm a forma de construir a consulta de forma parametrizada que seria o que eu colocar definir parâmetros dentro da consulta pode ser ou nesse caso interrogação muito comum dessa forma e aí eu faço um set naquele objeto que eu criei que seria a consulta né e eu faço um set string o primeiro parâmetro que aparecer que seria aquela interrogação e eu passo o valor que eu recebi do usuário então a diferença aqui é porque aqueles caracteres especiais como apóstrofo ponto e vírgula o que seja vão ser interpretados como caracteres literais então eles não vão fazer com que o que passar dali ou que comandos sejam injetados é que é o que a gente espera né nesse caso então essa é uma forma é o que que isso vai fazer aquele mesmo aquele dado malicioso quando consiga entrar na aplicação chegando aqui ele deixa de ser então a partir dessa parte daqui qualquer caractere apóstrofo enfim o que o atacante usou pra poder concretizar o ataque dele não vai ter mais o efeito que tinha antes né então seria essa uma uma forma aí de proteger a nossa aplicação é pode seguir e a gente tem a validação também né então assim se a gente tem aliado os dois a gente tem um conceito um princípio de segurança chama defesa em profundidade a gente estaria defendendo ela nas duas das duas formas tanto validando como codificando aí você pergunta ah se eu só validar pode pode mas se você tiver uma vulnerabilidade e ele conseguir furar aqui ele chega lá né ah só codificar é pode mas e se em algum ponto você esqueceu de codificar então se você alia os dois você reduz as chances aí é muito de acontecer um ataque porque o ataque ele só chega lá porque ele passou por aqui e também por aqui então se a gente fechar as duas portas a gente consegue resolver esse problema a gente tem aqui na zap duas classes chama validator e encoder então é esse processo que eu falei ali de codificação tem a ver com essa parte de encoder e essa parte de validação do validator o validator ele tem já alguns métodos muito comumente utilizados como validar se o cartão de crédito é válido então ele já tem algumas expressões regulares no arquivo de configuração validar o caminho do diretório considerando as regras e o que é previsto para caminhos de diretório conteúdo de arquivos então assim isso acho que não é acho difícil raramente eu consideraria uma aplicação que faça esse tipo de análise sobre o conteúdo porque é possível fazer ataques que você passa conteúdo de arquivo para aplicação no upload com dados maliciosos nome de arquivo válido requisição http válida enfim vários métodos de validação já úteis e no lado de codificação a gente tem também o encode então se eu não se eu não fizer aquela forma de codificação que eu mostrei usando a própria biblioteca que o Java me oferece mas eu poderia fazer um encode for sql então eu pego aquele parâmetro e passo para um método desse ou encode for xml encode for ldap então ele já tem também métodos de codificação que me ajudam nesse processo próximo então resumindo aqui a gente usaria a parte de engine de validação para a parte da camada de controle do que vem do usuário e na camada de dados a gente tem esses que ele resumiu como back-end o que seria a minha comunicação seja com banco de dados em sql ou ldap ou qualquer outro serviço esses métodos de codificação que podem auxiliar ok? os outros pontos a gente vai ver nas próximas vulnerabilidades que são outros cenários algumas expressões regulares que ele já tem a gente vê aqui no próprio zap properties validações que ele pode fazer na própria requisição http se o cookie name é válido se o cookie value então a gente pode reduzir ao máximo e fazer validação até mesmo de campos que podem ser explorados também numa requisição web próximo a gente pode criar nossos próprios também nossos próprios expressões regulares num arquivo próprio chama validation properties e na minha aplicação eu vou chamar a zap.validator eu estaria chamando módulo de validação e chamando get valid input fazendo a validação de um campo que veio do usuário passando aí para a função qual é a regra que eu vou utilizar nesse caso chama-se e-mail ele vai fazer esse casamento e eu tenho também outros campos ali que fazem parte dessa dos parâmetros ali que seria o tamanho máximo e se ele permite que venha nulo é muito comum as vezes a aplicação não pode lidar com dados nulos que vem do usuário e não faz esse teste e aí acontece o cara simplesmente manda o campo vazio e a aplicação quebra então eu já posso passar por essa camada de validação se aqui der um problema gera exceção e vai interromper aquele fluxo de execução normal que a gente teria previsto ok? então espero que tenha ficado claro né essa questão apesar de muito técnico quebra de autenticação e gerenciamento de sessão então as funções da aplicação relacionadas com autenticação e gestão de sessão muitas vezes não implementam não são implementadas de forma correta então os atacantes podem comprometer senhas, chaves, identificador de sessão e explorar outras falhas de implementação para assumir a identidade de outros usuários então o propósito aqui no fim é assumir a identidade de outro usuário assumir a identidade às vezes do administrador do sistema ou assumir a identidade do usuário e fazer ações que só ele pode fazer ou fazer ataques e em funções da aplicação em que ele não iria querer deixar no nome dele podemos então aplicação está vulnerável algumas características comuns a gente pode analisar se a aplicação está vulnerável se as credenciais de autenticação do usuário não estão protegidas utilizando hash ou criptografia quando armazenados é um caso muito comum a aplicação guardar senha em claro então assim você faz aquele registro e aquela senha que você escreveu lá ela está exatamente igual no banco de dados então assim qual é o problema aí? a gente não sabe assim quem é não se pode confiar plenamente em quem tem acesso a esses dados legitimamente e também os atacantes se uma vez que tem acesso a minha base de dados por um ataque mesmo de SQL injection ele poderia fazer uma leitura e acessar a base dos usuários eu lembro que naquela época o pessoal lá do Lucec né anônimos quando estava fazendo vários ataques do governo eles conseguiram em alguns sistemas é pegar justamente essa tabela de usuários e senha então e sistemas que tinha essas senhas em claro né e vazou tornaram expostos né essas credenciais dos usuários uma coisa que é muito comum é que o cara quando consegue fazer isso por um sistema pequeno que as vezes não tem tanta importância na organização coisa muito comum que o usuário tenha a mesma senha em vários sistemas então o que acontece as vezes comprometendo um sistema de pouca importância ele pode comprometer também um de grande importância né as credenciais podem ser descobertas através de funções de gerenciamento de contas fracas também né criação alteração de senha ou recuperação de senha muitas vezes tem aplicações que não tem de uma forma muito protegida essa parte de recuperação de senha eu acho que a das melhores que tem é quando você tem uma conta de e-mail associada ele manda o e-mail mas eu já vi aplicações em que quando você esquece a senha ele começa a te pedir informações que estão no seu cadastro ou aquela pergunta secreta que você define né e ele te dá a senha em claro né então se ele te devolve a senha é porque ela está em claro no sistema então é isso pode ser bem explorado aí né eu lembro que em algumas bibliografias eles falam assim que até perguntas muito simples como qual o seu livro favorito já viu aquelas que tem umas perguntas pré-definidas são suscetíveis a esse tipo de problema porque é muito comum a pessoa escrever bíblia então a grande chance né de bíblia pegar os top os principais livros os mais comuns assim ele poderia explorar tentativa e erro até chegar na senha né a ideia de sessão exposta na url é também é um tipo de vulnerabilidade muito comum seria aquele identificador de sessão que deveria estar só em cookies de sessão é estarem na própria url da aplicação id de sessão então são vulneráveis a taxificação de sessão seria a aplicação permitir em que o atacante mude ou venha de outra fonte com o mesmo id de sessão que ele roubou do usuário pela ou um ataque mandemiro ou o que seja e aí a aplicação permite ela não questiona a origem de onde vem a requisição então se você tem na sua aplicação uma vinculação do ip de origem pelo menos ou outros fatores para avaliar né se se vem da mesma fonte você pode evitar esse tipo de ataque então é outro tipo de vulnerabilidade associada né desde sessão não inspira ou sessão de usuário ou toque de autenticação particularmente baseado single sign on e que não são devidamente invalidados durante o logout a caso né que você faz o logout e aquele id de sessão ainda está válido se o cara roubou o id de sessão e mesmo depois instantes depois ele tenta acessar a sua aplicação com ele a aplicação aceita uma boa prática é rotacionar o id de sessão após login quando a gente faz acesso a aplicação pela primeira vez um formulário de login às vezes ele já associa o id de sessão então é muito comum depois do login aquele id de sessão ser o mesmo boa prática é trocar o id de sessão em seguida né sem as id de sessão e outros credenciais são enviados conexões não criptografadas seria o não uso do SSL ou você não forçar o uso porque é caso né que isso também não forçar a própria qualia interna da aplicação em que faz com que ele saia da conexão HTTPS para um HTTP mas continue dentro ele passa o id de sessão do usuário pelo canal não criptografado podemos seguir então como evitar a gente tem um único modelo de controles para autenticação e gerenciamento de sessão que seriam capazes de atender todos os requisitos para autenticação e gerenciamento de sessão definidos nas áreas V2 que seria autenticação e V3 gerenciamento de sessão do ASVS então o Leandro já falou do ASVS ele tem esses dois tópicos aqui autenticação e gerenciamento de sessão então lá fala tudo praticamente do que um bom mecanismo deve evitar inclusive essa questão de fixação de sessão ou seja as boas práticas né e fornecer uma interface simples para os desenvolvedores eles trabalharem com autenticação né além disso a gente tem que se forçar bastante para evitar a vulnerabilidade do cross-site scripting porque com ela a gente consegue a gente vai tratar no próximo tópico com ela conseguiria fazer com que de sessão do usuário seja capturado pelo atacante quanto a isso aquela princípio de obter uma interface simples e atender aqueles requisitos do ASVS a gente vê dentro da própria Authenticator que é o módulo da ESAP é um pouco desse propósito aí de atender aqueles elementos então a gente teria aqui um módulo de Authenticator e uma vinculação à base de dados de usuários o que que ele tem a implementação padrão dele é baseada em arquivo mas é só meio que para prova de conceito ou se você quiser já utilizar aquilo dentro da sua aplicação se ela não tiver ele ele faz assume por hipótese que você não vai usar um banco de dados relacional mas ele não pode garantir isso mas se você vai utilizar você então reescreve essa biblioteca essa parte aqui fazendo uma associação com a sua base de dados com os usuários como eles são gravados mas de qualquer forma você tem que implementar a interface que ele oferece que representa o usuário na aplicação então nessa interface ele tem vários métodos que seriam úteis nesse aspecto de segurança e que inclusive seriam métodos do tipo bloquear o usuário então se qualquer outro problema acontecer aqui e você tiver o Intrusion Detector dizendo bloqueia esse usuário ele já chega aqui e bloqueia e no momento de autenticação ele já faz essa checagem quando o usuário vai se autenticar ele faz várias verificações inclusive se o usuário não está bloqueado então essas regras de verificação você já tem aqui ou pelo menos uma dica de como é implementado e como se deve fazer você pode pegar o código copiar e reescrever ao seu modo então você já tem aí uma especificação então a partir do momento que o usuário chega a camada de controle vê que ele não está autenticado ele passa o processo de autenticação a partir daí eu tenho esse usuário essa interface de usuário sendo útil para cada um desses outros módulos tanto de log controle de acesso e de detector de intrusão podemos seguir só um exemplo aqui de como o arquivo de configuração da zap trata ou poderíamos configurar algumas das questões de segurança por exemplo tentativas de login permitidas 3 os caras tentaram 3 vezes na quarta não conseguiam ele já tem algo previsto para poder bloquear o usuário máximo de hashes de password permitidos seria aquele caso quando o meu se eu quiser implementar que o usuário não se eu obrigar o usuário a trocar de senha eu exigir obrigar que ele não use a mesma senha pelo menos nesse caso as 13 últimas então assim ele guarda as 13 últimas aí você tem que implementar obviamente a forma de armazenar e tudo mais mas já estaria configurado aqui como como o que eu pretendo ali os parâmetros de username para a sword dentro do campus de login quem vai usar aqueles remember me tokens quanto tempo de duração aqui importante o tempo de espera o tempo de timeout de inatividade então aqui eu já estou garantindo assim ó se ele estiver em 20 minutos sem fazer nenhuma ação ele faz ele desconecta o usuário né e um timeout absoluto que independente de ele estar fazendo alguma coisa ou não eu posso garantir aí que o usuário se reautentique com prazo mínimo então aqui interessante assim que um analista de segurança ele pode chegar nesse arquivo saber como que está a configuração da minha aplicação como que ele pode simplesmente olhando todos os tópicos presentes aqui já ter uma visão geral assim do que que de como está configurada a aplicação se está bem implementado se está dentro dos limiares razoáveis aqui né podemos seguir cross site script ocorre sempre que a aplicação tem dados fornecidos para o usuário de forma não confiável envia para o navegador web sem realizar o processo de validação ou codificação daquele conteúdo de modo conveniente então permite que os atacantes executem inscritos no navegador da vítima que pode ser usados para sequestrar seções de usuário cenário mais comum ou até mesmo modificar a aparência de sites e redirecionar usuários para sites maliciosos podemos seguir então a gente tem duas formas dele persistente e não persistente do persistente os dados enviados para o usuário são armazenados e posteriormente renderizados para outros usuários sem que sejam codificados também que a palavra codificação aparece aqui novamente da mesma forma que a gente tem a codificação dos dados que vinha para a gente guardar ou executar uma string SQL né o que vem do usuário a gente tem também a codificação desses dados para serem renderizados no browser então pode atingir grande quantidade dos usuários especialmente se a gente trata de blogs ou fórum né imagina num facebook da vida se tiver um tipo de problema desse que o cara consegue num comentário colocar um script javascript ali então todo mundo que acessar aquela página vai ter esse esse script rodando no seu browser né então isso aqui pode gerar danos enormes para aquele grupo de usuários ou quem puder estar sendo prejudicado aí é os dados armazenados então pode ser tanto em banco de dados em arquivo que seja o que importa que ele é armazenado e vai ser renderizado a qualquer momento que você acessar aquela informação no caso aqui você pode até guardar o script num log e aí o admin quando vai acessar a página de logs e se ela não faz isso o próprio administrador do sistema se ele tiver uma página de visualização dentro da aplicação ele poderia também estar sujeito aí a esse tipo de ataque de modo geral a causa raiz é porque não é feita validação de entrada de dados e nem codificação de saída de dados a figura a seguir a gente tem uma ilustração mais um pouco similar àquela né a anterior que a diferença é do seguinte o atacante envia a tag de script na requisição web que era armazenada na base de dados né vamos pôr um comentário num fórum e aí depois um usuário né legítimo que vai acessar aquela listagem de comentários a aplicação na hora que processa a requisição dele vai pegar aquele comentário e mais todos os outros e vai devolver pro usuário e aí entre os comentários a gente vai ter um script uma tag de script renderizada no browser e aí ela faz o que quiser ela pode mudar a aparência ela pode redirecionar pro outro site pode parecer uma tela de login falsa e ele vai digitar o login e senha novamente então assim existe a criatividade aqui a forma de explorar isso que é infinito ele pode até passar imperceptível porque esse script pode pegar o cookie de sessão dele e mandar pra um local onde está esperando essas requisições de envio de cookie de sessão e o atacante vai colecionando os cookies de sessão dos usuários das vítimas na verdade então pra evitar se a gente tiver um mecanismo de validação que barra qualquer forma ou dessa expressão regular ou que foge do que esperaria naquele campo por exemplo se eu se ele tivesse explorando o campo lá do próprio texto do comentário e eu reduzisse os copos caracteres ou o mínimo possível que isso não pudesse entrar eu estaria usando o mecanismo de validação ali pra proteger a aplicação de outra forma podemos seguir suponhamos que conseguiu o atacante conseguiu injetar o script na base eu poderia fazer um processo de codificação então ele entra e aí não importa se já conseguiu a tag de script estar lá presente mas na hora de renderizar o que eu vou ver aqui vai ser só os caracteres puros daquilo que ele colocou e não a própria seria isso aqui seria o que eu em vez da tag de script ele seria interpretado pelo navegador como menor que maior que literal exibido na tela e não mais uma tag de script que teria uma execução do lado do navegador do usuário ok? então xss não persistente caracteriza que o dado enviado para o usuário ao servidor é enviado de volta na resposta do servidor então caso haja um código no meio desses dados ele pode ser executado no navegador do cliente resumidamente ele não poderia conseguir em vez daquela outra forma em que ele é persistido ele é passado na própria requisição na própria requisição que ele passa para 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 o servidor vai o cross site script mas como que o usuário comum poderia fazer uma requisição colocando cross site script é na verdade o atacante iria criar um link para a própria aplicação colocando cross site script como parte do link como parâmetro da requisição se a gente observar bem na url muito comum ter lá nos campos os parâmetros às vezes alguns ids e outras coisas mais ele poderia colocar junto de um desses dados a o próprio requisição com cross site script daí ele mandaria às vezes por e-mail para o usuário lá promoção imperdível alguma coisa a ideia do phishing que é iludir o usuário a clicar no link e aí clicando no link o próprio usuário manda a requisição com cross site script ele não foi persistido ele simplesmente renderiza de volta na página seguinte o que foi passado com o parâmetro da requisição anterior e aí a gente tem o cross site script executando também no navegador do usuário com os mesmos efeitos e problemas que a gente tinha anteriormente ok inclusive é assim que geralmente as ferramentas de caixa preta detectam cross site script na aplicação elas pegam todos os parâmetros da aplicação e começam a injetar cross site script em todos os exos possíveis e aí ele vê a resposta se a resposta do cross site script veio na forma do script do que ele jogou então ele dá vulnerabilidade confirmada se veio qualquer coisa ele deve ter uma análise de expressão regular dentro da resposta da aplicação para verificar se tem um cross site lá como que ocorre simplesmente o fato de você pegar qualquer dado da requisição do usuário que ele recebeu e colocar e renderizar dessa forma isso aqui é um JSP eu estou pegando aquela informação e renderizando diretamente sem nenhum tratamento nem codificação a gente vê que a estrutura da web é por definição insegura o que a gente vê a estrutura básica principalmente aqui é JSP PHP assim ASP então por default se você usa os mecanismos padrões a gente já está implementando de uma forma insegura nativamente então o que é comum às vezes a gente tem bibliotecas que ajudam as bibliotecas mais novas Jumla com outros CMS Zope Plone todos esses já tem mecanismos que tratam desde que a gente os utiliza obviamente mas a gente tem também no JSF a gente tem também o Output que a gente usa aquelas tags elas já tem o tratamento nativo contra cross-site scripting até por isso eu acredito que cross-site scripting caiu no ranking do Wattop 10 por conta de já existir muitas ferramentas que nativamente mesmo desenvolvedor sem ter a menor ideia do que é cross-site scripting ele pode já estar desenvolvendo de forma segura porém é importante ele saber porque há situações em que ele tem que obrigatoriamente fazer permitir desabilitar o mecanismo de codificação dos dados mas mesmo assim ele tem que implementar algum mecanismo para tratar as vulnerabilidades disso e isso ocorre principalmente quando a gente trata de texto rico rich text quando a gente fala de alguns componentes que nem aqueles campos de e-mail que a gente pode fazer tabulação negrito e tudo mais aquelas caixas de texto para que aquilo funcione todas aquelas tags tem que funcionar no browser então a gente tem que desabilitar o mecanismo às vezes de codificação e o que acontece se eu não tivesse fazendo nenhum tratamento ali tipo para funcionar eu tenho que desabilitar então eu já estaria vulnerável automaticamente a cross-site scripting daí a gente pode usar a zap como uma forma de tratar esse risco porque ela tem um método que permite que as tags não maliciosas passem e se ele encontrar uma tag de script ele barra ok? então a gente viu que o url com tag de script só para exemplificar claramente o que seria a gente colocar o script dentro da cross-site refletida daí forma defesa através da validação da mesma forma que a anterior a gente teria validação para impedir que o cross-site passe isso e defesa através da codificação dos dados que seria também na hora de renderizar de volta renderizar apenas caracterização maliciosa ou não renderizar nada se eu tiver algum mecanismo que detecta que era uma tentativa de injetar script ali ok? de modo geral o propósito de tratar o cross-site script é sempre pegar qualquer caractere dessa forma ou desse tipo de padrão converter para sua forma não maliciosa assim poderíamos dizer então a gente poderia utilizar frameworks que auxiliam nisso como eu disse a gente já existe essa gama de bibliotecas que ajudam nisso e usar o OASP anti-semi que é focado nisso mas o OASP reutiliza ele então já estaria automaticamente usando os mecanismos de encoder da OASP tendo esse tipo de proteção ok? nesse caso a gente estaria utilizando lembra aquela figura anterior né? a gente estaria utilizando os engines de codificação que a gente teria aqui do lado de resposta da a gente tem aqui a entrada né? do usuário a requisição e resposta na camada de apresentação então a gente tem encode for HTML encode for HTML attribute encode for JavaScript encode for CSS encode for URL então vários mecanismos permitem fazer a encodificação com o propósito maior de evitar um cross-site scripting e também a validação de a engine de validação ok? vamos seguir outra vulnerabilidade referência insegura e direto objetos até que horas? só pra até meio dia né? tá referência insegura e direto objetos lembra um pouco que negócio de português né? direto objeto direto mas assim a tradução particularmente não gostei mas é a tradução do OASP Top 10 pra que a comunidade OASP do Brasil traduziu cada um desses tópicos não é tão claro mas a ideia seria uma referência direta a objeto de uma forma insegura né? acho que a colocação dos itens aí não ficou tão na ordem muito legal mas temos aí referência direta a objeto ocorre quando o programador expõe a referência pra um objeto interno da implementação como arquivo, diretório chave de tabela banco de dados URL e parâmetros de formulário exemplo mais claro a seguir sobre o que é isso a gente vê isso muito comum às vezes a gente pode perceber esse padrão nas URL das aplicações quando a gente acessa a gente tem aqui por exemplo vamos por uma aplicação em que a gente tem uma página de visualização da informação da conta do seuq.jsp e após a interrogação aqui o parâmetro correto? da página e ali a gente tem o parâmetro o que? user id e ali temos o user id pra aquela página então seria assim numa página anterior eu clicaria lá visualizar a informação da minha conta e obviamente o programador gerou aquele link com isso aqui já previsto gerou o link ou ele faz uma requisição pra aplicação e que lá ele devolve essa requisição em seguida enfim depende de como o programador fez o que importa é que essa é a requisição direta pra página e aí o que acontece isso que a aplicação gera automaticamente o atacante pode observar esse padrão e mudar o id então ele pode acessar a informação da conta de quem ele não teria essa permissão porque isso aqui é o objeto o objeto é usuário né que ele é identificado ou aquela informação reportada através desse identificador que eu expus daí basta eu fazer essa alteração e eu teria acesso então causa raiz aí principal é eu não não fazer essa validação se a página requisitada aquele user ID que foi solicitado é de quem está autenticado isso seria já o básico ou se a pessoa tem a permissão porque às vezes pode acontecer assim vamos pegar um exemplo sistemas de folhas de ponto né em que a gente tem permissão como cliente ali do sistema e também o gestor de RH né geralmente a gente tira dúvida ele tem uma conta master lá e tem acesso então aí a regra de negócio vai variar aí ao longo mas aí eu tenho que implementar essa regra no sistema para tratar essa página ok ah outro cenário né muito comum a exposição de até caminho de arquivo do sistema né a gente tem é às vezes um link de download ele vai fazer o download de onde barra var barra lib barra docs file 1 aí que eu posso fazer ah é file 1 vou tentar file 2 né então é muito comum às vezes é para acessar arquivos que o pessoal não teria direito ou ele usa até mesmo tem programas que podem é eu coloco aqui eu digo aqui o a variação e automaticamente ele vai eu digo assim ah de 1 a 1000 e aí ele vai tentando dentro de uma escala numérica até achar alguma coisa né às vezes a a formação numérica ali é meio é usa números não tão intuitivos 1 2 3 mas números maiores mas ele pode fazer essa variação facilmente aí com várias requisições programadas e também pode direcionar tentando acessar vamos por arquivo de senhas suponhamos aqui um sistema linux mas no sistema windows também seria se a aplicação tiver direito de acesso àquele arquivo ele vai pegar aquele arquivo ele é burro né ele simplesmente pega o que ele passou na requisição e executa então vamos dizer ele não questiona né esse mecanismo então quando ele é feito dessa forma ele não vai é ele vai obedecer o que foi passado na requisição que é o caminho das senhas ou o que seja ok como evitar primeiro evitar expor referência isso já é padrão básico né verificar o acesso através de verificação de controle de acesso para garantir se o usuário está autorizado a acessar aquele recurso e usar referências indiretas a objetos por usuário a sessão então isso sempre que for possível né é nesse caso o uso de referências indiretas seria eu ter um intermediário um mecanismo intermediário em que eu vou converter aquelas referências diretas para referências indiretas que seriam outros identificadores e que eu poderia nesse mecanismo mesmo a forma como ele implementa impedir que a simples modificação possa resultar aí no acesso a um objeto não autorizado então é a aplicação tem que mapear essas referências diretas para o usuário é de volta para a chave do banco real no servidor na figura a seguir e a gente vai ver um pouco como que é essa ideia eu peguei essa figura da própria zap né porque eles têm uma classe chamada access reference map ela é uma interface acho que é uma classe abstrata ou uma interface não lembro bem e ela tem duas formas de implementar ele pode implementar ou criando um mapa de referência numérico ou aleatório eu queria trabalhar com Java aqui não sei se aquela ideia de tabelas hash várias linguagens tem esse conceito que seria você ter uma chave associada a um valor então você chega nesse objeto passa uma chave e ele te devolve o valor o que esse mapa faz é você não passa a chave associada ao valor você só passa o valor e ele te devolve a chave então assim por exemplo aqui são situações do tipo eu tenho os identificadores identificadores ou numérico seria eu passei um objeto vamos supor esse número da conta só que pra esse access reference map ele vai devolver pro usuário o identificador numérico seria a forma incremental e então eu estaria na minha requisição não não tenho aqui o essa nada que me vincule a esse objeto eu tenho apenas um identificador vamos supor 21 21 né e ou aqui a gente teria o aleatório né seria a forma eu passo aquele objeto e ele me devolve seria vamos supor esse arquivo né o report123xls eu passei ele pra esse mecanismo e ele me devolveu esse identificador 7d3j93 então é assim que fica montada a minha url da minha aplicação então é a ideia se eu tiver esse mapa que é associado a seção do usuário então mesmo que eu adivinhe isso aqui eu não tenho a seção dele eu não vou conseguir em outra requisição de uma seção diferente acessar o objeto através dessa referência e mesmo que tivesse seria bem mais difícil eu adivinhar a referência correta e não adiantaria eu tentar mudar aqui pra acessar outro objeto ok então o que a gente tem aqui do usuário pra aplicação são referências indiretas e ele ele me ajuda dentro da aplicação a fazer as referências diretas os mapeamentos das chaves com os respectivos valores ali os backends web service database mainframe então eu não estou expondo pro usuário aqueles valores isso que é o mais importante aqui então seria um exemplo daquela minha url reescrita usando mapas de referência indiretas eu estaria no campo de user id em vez daquele código lá eu passaria se eu estivesse usando o modo random estaria devolvendo o modo o campo ali o valor o que foi gerado aleatoriamente pra aquela sessão então se eu guardar esse link em outra sessão talvez eu não teria acesso direto mesmo que eu roubasse aquela informação do usuário eu não conseguiria fazer esse acesso direto ok essa outra vulnerabilidade de configuração correta de segurança só estou abordando ela ela faz parte do top 10 mas a gente não tem pelo menos assim um princípio muito como o que fazer dentro do código para tratar ela né então a gente sabe que a segurança depende de existência de configuração segura específicas definidos usados na aplicação frameworks servidor de banco servidor de aplicação e servidor de web plataforma então seria aquela o Leandro mostrou aquela figura anterior aqueles níveis mais baixos ali né a gente depende ali de configuração do próprio sistema operacional servidor de aplicações e tudo mais e o foco disso aqui como isso está dentro da camada de aplicação então está dentro daquele problema abordado que tem a ver com a web inclusive né então a ideia é que todas as configurações devem ser definidas implementadas e mantidas e muitas vezes elas não vêm aplicar diretamente o fornecedor com padrões de segurança definidos ou seja ela vem do fornecedor de fábrica insegura né então quantas vezes a gente tem que contratar as vezes especialistas naquele foco ali vamos pôr em jboss ou tomcat para fechar as brechas de segurança às vezes pequenos detalhes que poderiam consumir muita memória e gerar um denial of service de consumo etc então é isso inclui também a gente possui todo o código atualizado incluindo todas as bibliotecas de código usados pela aplicação então a gente as vezes tem dependências né igual o próprio JSF tem ele também tem vulnerabilidade de segurança então se a gente estiver usando versões anteriores ou sem patch de correção a minha aplicação passa automaticamente está afetada com as vulnerabilidades que essas bibliotecas possuem então de certa forma isso tudo possui mais ligação com o ambiente de produção do que com o próprio código da aplicação como eu disse né assim isso quando a gente fala do aspecto web servidor de aplicações mas quando a gente fala de frameworks está um pouco mais ligado ao código mas a importância aqui de configurar eles da maneira adequada e atualizar principalmente a questão de patch de correção Evitar Leandro falou em um daqueles tópicos lá sobre o OpenSAN a gente tinha um conceito de Hardening eu não sei se todos se é bem familiarizado o conceito de Hardening mas de modo geral seria pegar a máquina e verificar se está com todas as configurações corretamente implementadas se não tem nenhum usuário ali que foi cadastrado ou que foi por padrão cadastrado presente então seria eliminar todas as vulnerabilidades ali ou todos os pontos de vulnerabilidade até mesmo o fato de eu desabilitar serviços que eu não utilizo faz parte do Hardening porque que eu vou deixar um serviço ligado que pode ter vulnerabilidade se eu não preciso dele né princípio do menor privilégio aí menor isso até consome recursos outras coisas não é isso então também um processo para manter a par implementar todas as novas atualizações e correções de software inclusive patch de segurança faz parte disso em tempo hábil inclusive que é o mais importante para cada ambiente e executar verraduras de segurança fazer auditorias periodicamente para ajudar a detectar erros futuros de configuração aqui naquela vulnerabilidade que o Leandro falou como que eu estaria me prevenindo disso isso faz parte um pouco dessa parte de configuração seria buscar lá sei que a versão a vulnerabilidade está presente na versão tal a tal verificar qual é a versão para cada um dos meus serviços do OpenSSL os que usam e aí eu poder checar e fazer as devidas atualizações ok disposição de dados sensíveis muitas aplicações não protegem devidamente os dados sensíveis como número de cartão de crédito dados pessoais aqui ele tem uma vinculação inclusive lá naquela época na hora que eu falei do do A2 gerenciamento autenticação gerenciamento ele fazia um link com essa parte aqui justamente quando a gente fala de credenciais de autenticação com o algoritmo de cifra ou resumo que justamente relembrando aquele problema de guardar a senha em claro no sistema os atacantes podem roubar ou modificar esses dados que foram capturados seja diretamente na base de dados ele pode até ter usado uma vulnerabilidade do sistema operacional para acessar a parte do banco de dados etc então pode roubar modificar esses dados protegidos de forma deficiente para realizar roubo de identidade fraude com cartão de crédito ou outros crimes então até mesmo é bom lembrar aqui ele falou assim roubar ou modificar dados protegidos de forma deficiente ou seja ou não protegidos ou com proteção deficiente poderia considerar por exemplo eu guardar a senha do usuário usando o hash md5 que é um tipo de hash facilmente quebrado às vezes o o programador faz um checklist né tô guardando a senha claro não tô usando o hash mas qual é o hash? aí vai ver md5 opa então é o sem salte que é uma forma de eu dificultar ainda mais a quebra do hash né então enfim e também no caso de criptografar cartão de crédito etc então pra evitar todos os dados sensíveis a gente tem que assegurar que sejam criptografados os locais onde são armazenados inclusive a longo prazo quando a gente fala de backups e somente usuários autorizados acessar essas copies então isso tá um pouco fora do universo do software do programador né mas aqui ele fala sobre isso aqui eu extraí praticamente dentro do próprio documentação do wasp top 10 pegando os tópicos principais né e eu fiz uma mescla não está lá nada sobre isso mas pro nosso contexto é usar o padrão de algoritmo de criptografia recomendados pelo Peleping e CP Brasil é e ter certeza ali que a chave forte foi gerada protegida contra acesso não autorizado e essa troca de chave seja planejada né então ter essa troca aí periódica planejada ok ok aqui a gente tem a como a zap poderia nos ajudar aqui a gente tem a própria classe encryptor né vamos esquecer um pouco essa parte aqui em que tanto a camada de controle de negócio a camada de dados poderia invocar essa classe esse módulo sem dizer e nele eu posso fazer chamadas de funções de criptografia assinatura digital usar salted hashes seria o uso de hashes mais seguros e ele também tem não não entendo muito porque que isso está dentro da parte de criptografia mas gerar tokens aleatórios e timestamp mas porque assim é um serviço que eles associaram um pouco com parte de criptografia e aí eu tenho também as propriedades é é é é é criptadas a classe que poderia me ajudar quando eu crio aquele arquivo de properties que eu tenho chave e valor ele pode ele me ajuda nesse sentido que ele usa o encryptor pra criptografar aquela aquele arquivo então eu poderia guardar informações em arquivo de texto plano de configuração de qualquer coisa usando é esse mecanismo e aí na hora da minha aplicação fazer a leitura ela faz esse processo automático ali é usando essa camada aqui de criptografia isso me facilitaria aí esse processo de criptar decriptar dados presentes em properties ok? então algumas funções que ele tem encrypt e decript é bem mais simples se a gente for pegar aquela a forma de criptografar e decriptografar em Java comum ele nos exige criar setar vários parâmetros de configuração com algoritmo padding modo de criptografia e entre outros e a ideia seria a gente deixar tudo isso no arquivo de propriedades do Exap e o que ele vai fazer é ler e eu só vou passar pra ele o próprio dado que eu quero criptografar então eu passo o texto plano e criptografo na hora de criptografar eu passo o texto é um único parâmetro então isso me facilita a forma de criptografar e decriptografar informações ele tem também a ideia de selos de integridade que seria assim eu colocar informações dentro de um ele sai criptografado mas isso seria informações com timestamp a ideia seria assim na hora que eu for reutilizar essa informação eu posso verificar inclusive o tempo se é válido aquilo prática disso o uso prático na hora que o usuário esquece a senha aí eu mando pra ele um link pra ele acessar a minha aplicação pra recuperar a senha como que eu vou mandar esse link eu já vi algumas aplicações que fazem isso ele manda o link com o seu e-mail de acesso o seu login que quando você clicar ele vai pra parte certa mas eu já vi algumas aplicações que implementam esse conceito a gente pode perceber quando vem um monte com o parâmetro um monte de caracteres embaralhados na verdade ele pegou aquele parâmetro que seria a identificação sua jogou nesse mecanismo de selagem que ele gera junto com o mecanismo de criptografia uma informação e aí quando você acessa a aplicação com aquilo ele faz um seal daquilo e ele retorna de resposta o seu login e se você põe um timestamp você diz assim eu só aceito isso dentro de um prazo de uma hora ou até dez minutos então mesmo que o usuário não apague o seu e-mail e alguém roube ele não vai permitir porque vai gerar uma exceção na hora de um seal daquela mesma informação novamente de modo que é como se fosse um selo mesmo ah, ele já foi quebrado ou ele tem um prazo de validade com aquele identificador que você passou que identifica quem é que está querendo fazer a troca de senha isso pelo menos foi a única aplicação mais prática que eu vi desse e pode às vezes solucionar um problema do tipo que vocês podem estar passando e é crítico isso recuperação de senha dos usuários então configuração do zap properties a gente vê aqui master key master salt seria qual é a chave mestre que vai ser usada de criptografia o salt que seria aquele que pode me fazer variação do hash me ajuda a criar hashes com variação maior a parte aqui de configuração qual é o algoritmo que eu vou usar o modo e o padding e entre outras configurações aí presentes que lidam com os aspectos de criptografia próximo eu percebi aqui justamente uma generalização do conceito que tinha nos office top 10 anteriores que seria os anteriores falavam apenas de falta de função ou falta de controle de acesso ou acesso direto a url e aqui ele abrangia um pouco para falta de função para controle do nível de acesso então assim isso vale para qualquer coisa para url ou para qualquer requisição até mesmo web services poderíamos ter esse tipo de implementação então o fato é que muitas aplicações não verificam os direitos de acesso a url antes de exibir os links botões protegidos e as aplicações devem realizar essas verificações semelhantes cada vez que as páginas são acessadas então caso contrário os atacantes podem forjar urls e acessar páginas escondidas sem qualquer controle o que acontece acho que pode passar é muito comum o programador simplesmente falar assim ele tem ele ele define quais páginas o usuário pode acessar apenas exibindo o link ou não delas ou o botão que dá acesso a elas então esse é um pecado mortal porque o atacante ele pode muito bem forjar o que seria gerado do browser para a aplicação via url diretamente ou até mesmo via requisição post existe um mito aí às vezes que quando a requisição é get é fácil burlar porque o cara mexe mas post não pelo contrário da mesma forma a gente pode usar mecanismos que fazem mudança ali no post isso tem mais a ver com com o próprio referência segura ou direto a objetos mas às vezes a ação que um botão gera que seria via post gerada por um javascript também tem um pouco a ver com essa parte de controle de nível de acesso então aqui um exemplo às vezes a aplicação gera essa url e o cara às vezes pode até deduzir ou pôr a pasta admin no meio alguns mecanismos até de black test caixa preta fazem tentativa de acesso a páginas com pasta admin ver se a aplicação existe alguma coisa admin que é o tipo é a coisa mais comum né o desenvolvedor qualquer coisa que tem a ver com a parte administrativa põe um caminho admin alguma coisa assim uma pasta admin então seria o caso o atacante ou de uma forma dedutiva ou ele sabendo que existe essa página que ela teria esse acesso ele gera requisição direta e teria acesso a um painel administrativo aí nesse caso né então ele adulterou a url os padrões básicos dela e colocou ou deduziu ou intencionalmente ali já sabia e tem acesso direto então qual que é o problema aí próximo como evitar tem que ter um módulo de autorização consistente fácil de analisar que seja chamado por todas as funções de negócio deve haver processo para gerenciar esses direitos de acesso né de fácil atualização e auditoria deve negar todo o acesso por padrão é uma coisa que nem todos os mecanismos de controle de acesso tem essa premissa né e deve exigir direitos explícitos para papéis específicos no acesso a todas as funções na próxima figura a gente vê aqui a exap pelo menos ela tem um módulo chamado access controller e ele tem métodos é por exemplo is autorizado for url para verificar se o usuário está autorizado para aquela url se é autorizado para determinada função para serviço para arquivo só que tudo isso eu tenho que configurar em arquivos de configuração é objeto e quem pode né e aí eu fazer essa verificação em momento de execução então pegando esse contexto aqui que é o mais comum que é autorização de acesso para url a gente pode ver aqui nessa figura por exemplo ele tem um arquivo que chama previsto dentro dele na configuração chama urlaccessrules .txt então ele define as regras de restrição de acesso aos urls e aí eu tenho url é quem o n definiria qualquer qualquer papel e permitir então aqui né eu estou estarei fazendo uma configuração simples para aquelas duas páginas aquele contexto de exemplo que eu passei url que é aquela que seria com acesso só do administrador permitido apenas para o admin né e alô então eu poderia dar regras explícitas do tipo deny direto né para quem para quem eu não quero permitir acesso ou seja todo mundo tem acesso menos esse ou o contrário né só acesso aqui então o que está fora dessa regra aqui ele barra então eu tenho que ter isso pode ser um pouco inconveniente para o programador que provavelmente se ele esquecer alguma coisa ou começar a dar uma pane de regra de acesso aí vai ser às vezes por algum esquecimento aqui porque às vezes respeitando aquela regra né de negar o acesso por padrão que seria que está fora da regra é negado então isso seria o top da segurança aí me exigiria um pouco mais de esforço de prever todas as situações possíveis aqui o mais importante é que que nem falei lá isso aqui é facilmente auditável se alguém não precisa analisar o código olhar o código para ver as regras de acesso às urls então muitas vezes o programador comete o erro de implementar essas regras em hard coded dentro do código explícitas ali na hora de acesso do controle aí isso dificulta muito né foge um pouco desse princípio dificulta demais a manutenção é de certa forma ele está cumprindo o requisito de implementar controle de acesso mas a configuração a auditoria disso fica severamente prejudicada ok outra vulnerabilidade que é o cross-site request forgery que caiu um pouco no ranking aquilo era A6 antes se não me engano então o ataque cross-site request forgery força o navegador da vítima que tem uma sessão ativa e envia requisição HTTP forjada para aplicação web vulnerável então como a requisição já é pré-estabelecida e pré-autenticada inclui o cookie de sessão e outras informações da sessão como informação de autenticação a aplicação vai aceitar essa requisição sem nenhuma crítica né então ela permite o atacante forçar o navegador da vítima criar requisições que a aplicação vulnerável aceite então ele tem que explorar as duas situações aí do navegador da vítima de gerar essas requisições e a aplicação já previamente vai aceitar como requisições legítimas oriundas do computador da vítima um cenário para ficar mais claro seria o atacante colocou uma tag de imagem de alguma forma em alguma página que o usuário a vítima vai acessar enquanto ele acessa o banco esse exemplo aqui é como se fosse uma aplicação bancária em que o atacante gera uma requisição forjada de transferência da conta dele para a conta do da conta do usuário que vai gerar requisição para a conta do atacante então ele joga isso na página que seja dele ou uma página vulnerável tal que o usuário quando acessar a página ele vai gerar requisição isso ele está numa página autenticada já então ele tem que dar a sorte ao atacante de acontecer esse casamento de situações aí do usuário acessar a página ao mesmo tempo que já está autenticado no banco já com o cookie de sessão ativo e tudo mais e aí o que acontece ele acessa a página vem esse tag de imagem em que vai gerar essa requisição forçar o browser dele a gerar requisição para direta a página então ele fazendo a requisição como mostra aqui em seguida a aplicação vai aceitar a requisição normalmente porque se você olhar nos logs do servidor o que vai constar o IP tal que se autenticou minutos atrás fez uma requisição de transferência então o que acontece vai ficar uma situação até difícil de entender aqui e isso caracterizaria ou pelo menos seria uma evidência se algum desenvolvedor vê ou chegar a situação para a equipe de tratamentos de incidentes e tudo mais ações que o usuário não fez que estão acontecendo na aplicação ou ele está roubando o cookie de sessão e se passando por ele ou até mesmo essa situação o atacante não precisou roubar o cookie de sessão adivinhar a senha fazer nada ele simplesmente pode ter gerado uma página que o usuário mandado por e-mail e ludibriado o usuário acessar ou até mesmo vulnerabilidades internas da aplicação de cross-site scripting poderia forçar essa requisição diretamente dentro da própria página do banco vamos supor que ele tenha alguma vulnerabilidade ali presente mas a ideia é que o problema maior é o seguinte em seguida a gente tem o problema maior é aceitar diretamente aquela requisição e para evitar a gente tem duas formas token secreto e requisitação nas operações sensíveis então se na operação de transferência onde gera aquela requisição que tem conta valor e tudo mais eu exigir antes de processar aquilo que o usuário ou digite a senha novamente ou que tenha um token extra como parte dessa requisição isso dificulta aí esse processo de atacar usando essa vulnerabilidade aqui adiante um pouco mais sobre esse token secreto eles são tokens associados à seção do usuário assim como a gente tem a ação o identificador associado de uma forma meio aleatória para dar conta a gente teria esse token que seria informação extra só que aí eu posso ou colocar ele aqui como parte da requisição se for tipo requisição get a gente vê aqui adicionando a informação do token então na hora que eu gerar o link de acesso àquela página eu adiciono o parâmetro token ali escrito token e isso me ajudaria a prevenir esse tipo de ataque porque o atacante não teria como adivinhar ele é aleatório cada sessão muda ele pode até mudar dentro da mesma sessão então ou ele pode passar esse token via hide and fields seriam aqueles campos secretos campos escondidos desculpa em que eu poderia armazenar essa informação inclusive né tudo de informação o o o JSF possui qualquer formulário que você crie de JSF ele já adiciona tokens hide and fields então sim seria uma meio reinventar a roda você querer fazer isso se tiver utilizando o JSF mas muitas aplicações modernas já tem acho que até isso justifica porque caiu para um ranking mas vale lembrar que se você estiver lidando com a aplicação antiga ASP JSP JASP clássico JSP tudo mais é interessante às vezes se você não prever uma migração para novas tecnologias tão rápido você pelo menos implementar na unha assim vamos assim dizer é esse mecanismo de tokens se você não quiser não for viável implementar via reautenticação usando usuários senha ou só senha né como a gente vê aqui que seria uma outra forma de proteger próximo é antes falando sobre tokens né a HTTP Utilities que nos ajuda nesse sentido eu passo para ele uma função com a url e ele já me dá a url com token aquele exemplo de url que eu passei anteriormente é uma url que volte só fazendo por favor em que eu passei isso aqui como parâmetro e ele me adicionou o token então ele me ajudou nesse sentido mas eu posso também criar hidden fields se for o caso e passar esse token no hidden field se eu for construir isso na mão né mas esses tokens então em seguida próxima estão associados à própria classe do usuário ou seja lembra aquela interface que eu falei de usuário que eu tenho que definir ela tem um campo de get csrf token então na hora que o usuário autentica o authenticator já lhe dá um token csrf se eu precisar já tem a mão ok requisitar a senha que foi uma solução a gente parte da premissa que os atacantes teoricamente não conhecem a senha mas solicitar a senha em todas as requisições de fato atrapalha a usabilidade se a gente fala de uma aplicação bancária que o cara faz uma transferência uma vez por dia é razoável fazer isso até pelo risco pelo volume de dinheiro e tudo mais mas imagina uma aplicação que o cara passa o dia inteiro fazendo operações pedir a senha para ele toda hora pode não ser uma solução legal e as vezes me mete a solução do uso do token como uma alternativa melhor ok a 9 utilização de componentes vulneráveis conhecidos também outro que o texto não ficou legal mas componentes que tem vulnerabilidades conhecidos qualquer sistema depende de bibliotecas e subsistemas isso é um fato e vulnerabilidade presente nesses componentes para afetar negativamente a aplicação do sistema no próximo slide a gente tem alguns exemplos o Apache CXF Authenticator Bypass que na verdade foi uma vulnerabilidade que ao não fornecer um token de identidade atacantes podiam chamar qualquer função qualquer serviço web com todas as permissões e isso dentro do Apache CXF que é um framework de serviço Spring Remote Code Execution então com o abuso de implementação de linguagem linguagem expression no Spring que usa canto executar em código arbitrário efetivamente comprometendo a segurança do servidor e o mais recente o Heartbeat que o Leandro falou a vulnerabilidade presente no OpenSSL nas versões 0.01 e 1.02 beta para os sistemas Linux que permite o roubo de informações protegidas pelas criptografias no protocolo SSL e TLS então são subsistemas componentes que a gente reutiliza na aplicação que ou estão diretamente ligados como frameworks ou mais em camadas mais inferiores o próprio sistema operacional a gente tem aqui até mesmo bibliotecas funções como a gente conhece aí do INC aquela famosa problema do storage buffer usando funções inseguras também é um de certa forma por padrão vulnerável a esse tipo de problema então podemos seguir como evitar identificar todos os componentes das versões que está utilizando incluindo todas as dependências monitorar a segurança desses componentes ou seja, a gente tem que ter uma equipe de segurança que sempre está de olho nas vulnerabilidades de cada um desses componentes e listas de e-mails projetos para manter sempre atualizado com os patches de correção estabelecer políticas de segurança definir o uso do componente assim como exigir práticas de desenvolvimento de software passando em testes de segurança ou seja, aquela ideia o cara vai achando qualquer biblioteca legal incorporando a aplicação isso tem que ser bem com boas práticas de analisar se essa biblioteca já tem uma certa maturidade são algumas evidências não são provas definitivas mas são evidências que a gente poderia aceitar ou não em determinados bibliotecas ok? e considerar adição de invólitos de segurança em torno dos componentes para desabilitar funcionalidades não utilizadas e ou proteger de falhas ou aspectos vulneráveis do componente ou seja, seria às vezes a gente usar aquele componente uma máquina virtual quando ele ou usar ele em Java a gente tem aquele conceito de sandbox que seria se eu precisar de executar essa aplicação para um serviço dela é executar via sandbox que no sandbox eu limito memória limito acesso a disco então, qualquer vulnerabilidade ou backdoor que pode a gente não tem nenhuma garantia principalmente quando a gente fala de de código que a gente de programa que a gente não tem um código dele então, às vezes esses tipos de precauções podem nos evitar vários problemas ok? o último é redirecionamento e encaminhamentos invados ocorre quando as aplicações web redirecionam usuários para outras páginas e sítios de web que usam para esses dados não confiáveis para determinar as páginas de destino então sem a validação adequada os atacantes podem redirecionar as vítimas para sites de phishing ou malware ou então usar o mecanismo de encaminhamento para acessar páginas não utilizadas o primeiro caso é seguir seria um caso assim que a gente tem uma página de redirect muito comum a gente criar uma página interna só para fazer redirecionamentos ou para páginas externas ou internas mesmo em que eu passo com um parâmetro url aí eu facilitei a vida para caramba do atacante porque eu jogo ali às vezes o ip ou a url de um site malicioso então é o que acontece em vez de eu ter que usar um cross site script e passar o redirect dentro do script aqui eu já facilitei a vida porque simplesmente passa então vamos supor que eu passo isso esse link com phishing para o e-mail dos usuários eles vão enxergar isso daqui para cá geralmente o usuário qualquer pessoa que olha um link qualquer bobozeira daqui para a gente ela chega até se ele coloca aquele url encurtador de url ainda dificulta mais ainda porque aí eu não consigo nem enxergar de cara que existe um url macioso ali então isso pode ser bem muito bem explorado e o próximo item seria às vezes um um mecanismo de forwarding que seria um encaminhamento um redirecionamento interno dentro da aplicação em que às vezes eu eu uso aqui a uma página interna e aí o que eu posso fazer é às vezes o meu mecanismo de checagem de acesso à página não checa aí esse o que passa através desse mecanismo então o atacante pode acessar páginas que ele não acessaria normalmente através desse mecanismo de de encaminhamento que ele passa ali o que ele realmente quer acessar que naturalmente ele não tem ok então esses são os dois cenários que eu citou e evitar não utilizar parâmetros dos usuários para cálculo da url às vezes esse cálculo da url de destino é algo assim não a própria url mas ele pode ter assim se um parâmetro for a ele vai para a página a já previsto se for b ele vai para b c vai para a página administrativa vamos supor então isso se o não prevê na malícia do usuário às vezes o pessoal deixa esse tipo de mecanismo simples e o usuário por olhando o usuário malicioso obviamente ele vai olhar e modificar ver o que vai dar não tem nada a perder e aí ele pode chegar a páginas restritas ou que não poderia ter acesso utilizando essa técnica então assegurar que esses valores fornecidos são válidos e autorizados para o usuário ok considerações finais razão pela qual a gente cria princípio de segurança no desenvolvimento é ajudar os desenvolvedores a construir aplicações seguras e não apenas para evitar as vulnerabilidades mais comuns então ensinar o desenvolvedor vai se prever contra uma determinada vulnerabilidade para que ele se previne a dar já ensiná-lo a desenvolver de forma sigla fará com que ele previne de muitas vulnerabilidades bom, esse é o meu recado próximo aí algumas dúvidas gostaria de saber se tem dúvidas então muito obrigado segue aqui as referências que eu utilizei algumas e é próximo os slides vai estar junto com os slides do Leandro e tem acho que o pessoal vai solicitar os slides para publicar no portal então é isso obrigado a todos bom dia obrigado Tarciso outra pergunta os arquivos estarão no seguinte site softwarelivre.gov.br junto com as palestras técnicas e o vídeo desta apresentações sem mais perguntas agradeço a presença de todos e um bom final de semana e um bom para todos amanhã e um bom para todos amanhã e um bom para todos e um bom para todos e um bom para todos então